Beleza então amigos, já estamos ao vivo, já estamos ao vivo aqui direto do estádio municipal José Gomes da Silva, o Paraibão, obrigado. Beleza, tá cortando o som aí, beleza, ok. Tá beleza aí, baixo, Berto, o som. Tá, aqui tá tudo ok, Caliço, deixa eu dar mais um up aqui pra você. Tá baixinho aí, rapaz, baixinho demais. E aí, como é que tá? Melhorou? Beleza, beleza, show, aumenta só mais um pouquinho, tá aí. Tá beleza, tá beleza aí então, tá certo? Quer ouvir aqui na frente também, o homem é viciado. Tá beleza aí então, tá beleza, então minha bola está rolando. E a bola está rolando, rolando, rolando. Obrigado amigos, pelo primeiro lugar no Ibope Esportivo. Já estamos ao vivo pela Interpaiva, já já estaremos pela página do Facebook, do Marco Ramos, do Marcos Ramos e também pelo Facebook do Carlinhos Paiva. Vamos identificando os times aqui, ali com as cores amarelas tradicionais, o time da Santa Luzia, que vem com o time completinho, completinho. Núcleo é com as suas cores tradicionais, sob o comando do Felipe, do André e do Lourinho do Sertão. A galera vem com a proposta de vitória. Só a vitória interessa pro time do Núcleo é, evidentemente que a Santa Luzia busca a sua classificação pra ir a seis pontos e garantir. Olha o time, vamos lá com o time, com o goleiro da Santa Luzia, que é o Chiquinho. Ele despaça pelo setor da meia-direita, vem buscando a bola, o time do Núcleo é, trabalha lá, inverte tudo, vem pelo setor da canhota, se oferece para o Lucas Lobo, vem com a bola dominada, o time do Núcleo é. Vai tocando a bola, vem o Núcleo é, tocando a bola na meia-canhota, toca lá no setor do ataque, vem, apareceu, vem pro toque, chega com o Wesley Boca, mais uma vez com o Lucas Lobo. Vem tocando da escola jogada, já chega o time da Santa Luzia, chega com o Paulo Caissara, interliga na meia, vem com a velocidade, trabalha ali com o Biel, insistiu, o Abiel lá pela esquerda, vem com o Flavílio. Olha o time da Santa Luzia, vai progredindo pro setor do ataque, vem para a primeira, vem com o Flavílio. Puxou pra dentro, chega, tocou o Flavílio mais atrás do Pouquinho. Se quiser, tem a jogada do Sacolé, começa atrás, vem buscando com tranquilidade o Chaves pelo time da Santa Luzia. Toca a bola com o Neiru, inverte legal, lá para o setor da canhota, já descola, amortece no peito, bota no chão, vem descendo. A Santa Luzia trabalha no bico canhoto da grande área, tentou com o Flavílio, deu uma escapadinha, chega o time do Núcleo é, já sai jogando com ele, com o Lucas Lobo. Vem o Lucas Lobo, vem tocando bola, saída de bola com o time do Núcleo é, aparece por ali o Bastinho, bom de bola, vem com o Gustavo. Toca a bola na saída, vem com o volante, gira legal, já vem pro domínio, gira, faz o corpinho do Guilherme. Lá pela direita aparece, vem descendo com o Luquinha, e cara por lá, toca, aparece, vem com o Guilherme mais uma vez, é o time do Núcleo é, na metade do campo, em cima da roda gigante. Inverte pediu, passou ali com liberdade, vem com o Lucas Lobo, lançamento pra boca do gol, parou na cabeçada, chega o Sacolé pelo time da Santa Luzia, sai tocando na zaga, aparece o Saci pela direita, e manda pro ataque, vem o time da Santinha, entrega pro setor do ataque, passou, chegou, vem na velocidade do Alanzinho, atenção, vai fazer a Santa Luzia com o Paulo Caissara, direto, é gol! Gol da Santa Luzia! Abre o placar, Santa Luzia, numa falha da zaga do time do Núcleo é, sobrou na passagem do Alanzinho, meteu pra dentro da pequena área, completou somente o Paulo Caissara, abre o placar, o time da Santa Luzia, Roberto Gomes! Pois é, Carlinhos, uma descida muito... Abre o placar, Santa Luzia, tem que trocar as pilhas aí, viu, Roberto? Pois é, Carlinhos, pronto, deixa eu chegar, ó, descida muito perigosa, o zagueirão colaborou, brincadeira mesmo, Carlinhos, goleirão Greg ficou sem ação, Santa Luzia que não tem nada a ver com isso, abre o placar, Paulo Caissara, mais um, agora um a zero, fica difícil, Carlinhos! É um pro time da Santa Luzia, logo nos primeiros minutos do primeiro tempo, etapa inicial de jogo, vem com o Sacolé, toca pro setor da direita, é um a zero pro time da Santa Luzia, encarna, tenta sair jogando pela direita, aparece por ali na jogada do atleta, que era o Sacolé, a bola acaba se perdendo pela linha de lado. Já estamos ao vivo pela página do Marcos Zizir, vamos dar uma conferida aqui, está chegando já pelo Facebook, você ligado com a gente, já estamos, já estamos ligados aqui através do Facebook, Facebook do Carlinhos Paiva também está com a gente, amigos, obrigado pelo carinho da sua audiência, está chegando, Robson, sorriso, o pai do homem está mais suado, está tirando espírito, viu? mas chegou o helicóptero, atrasou, Robson, sorriso, trazia o Boa Tarde aí, já um a zero, atenção, olha a Santa Luzia, ameaçou levantar pra bota, o gol trabalha bem, puxou pra dentro, olha a Santinha, lançamento, ficou reclamando o Paulo Caissara, porque estava na marca do pênalti só pra cabecear, Boa Tarde, Robson, sorriso, um já pra Santa Luzia, gol dele do Paulo Caissara, boa tarde, Robson. Boa Tarde, Carlinhos Paiva, acabei dormindo demais, rapaz, mas não poderia deixar de vir assistir esse grande jogo aqui, cheguei, já abriu o placar o time da Santa Luzia, esse jogo que é decisivo pra essa chave aí, que é a chave da morte, né, chamada, Carlinhos, vamos ver aí como é que o jogo vai se dando aí, pra gente poder analisar e fazer os comentários. Muito bem, abraço às amigas, que já estão aqui na nossa live, alô, Nádia Maria, vem em terceira hora o time da Santa Luzia, vai chegar mais uma vez, esse giro ali com o Alanzinho, vai dar voltando, vai chegar para o Caissara, o Pifo chegou com falta em cima do goleiro. Mais uma vez, Roberto Gomes, com ele, com o Alanzinho lá pela esquerda, hoje ele está inspirado, hein, Roberto? Pois é, Carlinhos, o Alanzinho está inspirado e a zaga da Santa Luzia está uma avenida dos dois lados aí, mais uma chegada, se não é o goleirão Greg, Carlinhos, o negócio já poderia complicar com cinco, seis minutos de jogo aí, o negócio precisa dar uma chacoalhada, da Santa Luzia está a mil e o núcleo E ainda parece que está tentando entrar em campo, Carlinhos. Pois é, amigo torcedor, um pro time da Santa Luzia, gol dele do Paulo Caissara. É, ligadinho com a gente aí em toda a região do Vale do Curu, nosso carinho, obrigado pelo primeiro lugar no Ibope Explorativo pela Interpaiva Rádio Oficial do Campeonato 2022. Campeonato Jorge Guimarães. Alô, Diego do Posto, alô, Chica Pessoa, está entrando aí na nossa live, na nossa fanpage. Olha o time do Nuclau E, encara por lá, apreciou da direita e dentro da grande área trabalha com ele, com o Diego, tenta fazer o levantamento, encarou por lá. É o Gustavo, vai recomeçar o time do Nuclau E, lá pela direita. Toca legal, aparece, vem pro toque de bola, pelo time do Nuclau E, aparece lá com o Luquinha. A bola na linha lateral, vem pro time do Nuclau E, batendo o oferecimento do Mocenso do Fijão. Alô, galera do Império Eventos. Gleison Construções, também está com a gente, Ópticas Paris, Motel Big Love, Boteco O Maidelso, Fazenda Alto Branco, Pentecoste Moto, Centro das Construções, Alô, Juvão Bordados, Bosco Construções, pessoal da Natura Cosméticos. Olha o time do Nuclau E, já havia irregularidade. A ponta é de Nardo Daronco, assessorado pelo Marciano Matos e Francisco Erandi. Primeiro tempo de jogo, o amigo torcedor aqui vai dando, por enquanto, um pro time da Santa Luz, em cima do Nuclau E, a placar parcial deste primeiro tempo, etapa inicial de jogo. Se manda pro ataque, vem descendo com o Saci, encara por lá o Saci, tenta fazer a jogada, já chega a cobertura do Lucas Lobo, tocando lá na zaga pro time do Nuclau E, sai tocando, vem buscar o lance, chega com o Amaral, mete uma letra, uma rosca nela ali, vem lá pela direita com o Luquinha. Aparece pra fazer o toque do Guilherme, vem mais uma vez com o Amaral, joga errado, vem com o Alanzinho, já toca a bola da entrada ali da Grande Ara, forçou com o Paulo Caissara, falta em cima do Alanzinho, para o time da Santa Luzia, bater ali a falta frontal, mas tá distante, hein, Roberto? Tá muito longe, viu, Carlinhos? Mas é que, né, o sol tá aí no rosto do goleirão Craig, Santa Luzia continua aí, tocando bola, tomando as ações do jogo, o time do Nuclau E, Carlinhos, precisa acordar, já vejo ali a preocupação, o Lucas Lobo chamando a responsabilidade, tentando dar uma injeção na rapaziada, e o Zé Maria Patinha de Caranguejo tá aqui, só sorrindo, Carlinhos. Carlinhos, começou, tá? Aonde? Lá no Castelão, Ceará e São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, e no Maracanã, o clássico Fla-Flu, também, todo mundo tá 0 a 0, só aqui que a gente balançou a rede. É o Centro Eletrônico de Informação da Interpaiva, vem ali com uma falta, se prepara pra fazer a cobrança, o time da Santa Luzia, é o Sacolé, se prepara, atenção, motorizou o Daronga, o Sacolé, chuta em cima da barreira, deu rebote, força ali com o Nerô, já perdeu o contato, chega o Diego, tenta sair na velocidade, o time do Nuclau E, dá um bicão, manda a bola pra frente, chega na defesa do Charles, vem a Santa Luzia, soberana ali atrás, com o zagueirão Charles, toca o Charles, vem buscar no lance, aparece ali com o Saci, vem tocando bola, chega com o Nerô, e cara legal, passou o Saci, dá uma velocidade, foi travado, chega o Amaral pro time, do Nuclau E, tenta sair jogando, chega a bola na linha lateral, pro time do Nuclau E, bater, alô, Chica Pessoa, aquele abraço, com a gente, alô, Nazareno, David, Rodrigo Souza, Aderbal Braz, também tá na nossa fanpage, vem descendo, chega o time da Santa Luzia, sair na velocidade, com o Paulo Caissara, já descolou, meteu na velocidade, vem chegar o Alanzinho, ingressou na grande área, vai o Alanzinho, puxou pra dentro, atenção, preparou o Alanzinho, chega, a zaga faz ali, com o Luquinha, na velocidade aí, do Alanzinho, não tem quem pare, eu, Roberto Gomes. Pois é, o Alanzinho tá encontrando ali, a Avenida Brasil, tá descendo sozinho, o Luquinhas, também que é um garotão novo, tentou ali, engatar uma quinta, chegou nas últimas, pra evitar o que seria o segundo gol, da Santa Luzia, segue 1 a 0. É um, pro time da Santa Luzia, amigo torcedor, a galera continua chegando aqui, no estádio municipal, continua chegando, o torcedor da Santinho, do torcedor do Nuclau E, vem descendo com o Diego, toca ali, vem descendo a movimentação, aparece, abriu jogada, vem pela esquerda, com ele, com o Lucas Lobo, pra fazer o toque, pelo time do Nuclau E, encarou, lançou lá pra dentro, a grande área, com o Davi Estevam, já foi travado, força por lá, briga do lance, chega o Saci, acaba com a festa, do time do Nuclau, dá um bico nela, Robson Rizzo, primeiros minutos de jogo, como você tá vendo, Nuclau E se defendendo, por ali, já esse barbo de água fria, logo nos primeiros minutos, 1 a 0, pro time da Santinho, Robson. Pois é, Carlinhos, realmente o time do Nuclau E tá se defendendo, o time da Santa Luzia tá propondo o jogo, buscando sempre ali o ataque, o Paulo Caissara e o Alanzinho, o volante Sacolé, o próprio Neirô, e vamos ver o que o Nuclau E vai fazer pra poder mudar esse semblante do jogo aí, Carlinhos, que até agora, o Nuclau E precisa do resultado pra poder buscar ter chance do campeonato. Trabalhamos por conta da banca do Arodinho, o seu shopping, o ar livre, vem descendo, tímida, do Nuclau lá pela direita, gira legal, procurou o espaço do avião, Estevam, vem forçando com o Diego, preparou com a perna canhota, o Diego chutou, deu o resbote da zaga, ainda decide, vai chegar, o Nuclau é afasta, chega de lá, afastando o Saci, manda pela linha de lado. em nome de Gleison Construções, Azote Caspari, está com a gente também, Boteco Maidelso, Nubizagô, alô Nóbrega, Fazenda Alto Branco, alô a galera da Pintecorte Motos, Centro das Construções, vem ali com os Givão Bordados, também está com a gente, Mac Magazine, Leg nas criações, estamos lá pelo blog, notícia de Pintecorte, que está retransmitindo, Azote, liderança do peso pesado de Assis, Agile de Telecom, é lateral, é lateral, uma faltinha, uma falta para o time do Nuclau é, pelo setor da canhota, é, o Marinho hoje, rapaz, o homem hoje, ele puxou aquele fôlego lá, não sei de onde, e era bom, porque hoje, ele estava com o verme atacado, aí, o futebol aparece, hein, garoto? Pois é, pode bater. Se superou o homem hoje, o Robson. Pode bater no peito, dizer que fez o gol também, que ajudou a vitória. Olha o contra-ataque, Carlos. E vem descendo o contra-ataque, com o Alanzinho, pode ser o segundo, vai chegar o Alanzinho na cara do gol, meteu direto, é gol! Gol! Da Santinha! Alanzinho na velocidade, como um furacão, ingressou na grande área, meteu na saída do goleirão, Greg, no canto esquerdo, estofou a rede. Alanzinho amplia o placar, para o time da Santinha. Em esta é a torcida da Santinha, sentimento maior do ser humano, vai vibrando a Santinha, com o segundo gol, cheira a goleada, e o Roberto! É, Carlinhos, o núcleo é, que tentou fazer essa linha, essa linha boba, a dupla de zaga, não está se entendendo, o negócio não está cheirando muito bem, não, Carlinhos, dois a zero, são poucos minutos, mas vamos lá, segue o jogo! E vai descendo o time do Ducloé, vai ali com o Diego, força pelo setor da direita, vem forçando, chegou o Constancy, faz a proteção, briga, luta, o Diego conseguiu a pós-tebola, encarou pelo setor da canhota, o Diego, travou, puxou, fez a falta, o time da Santa Luzia! Robson, sorriso, dois a zero, para a Santinha! Aí, nos primeiros minutos, não sei não, hein, Robson? Pois é, Carlinhos, a gente vê o futebol da Santa Luzia, bem envolvente, esse contra-ataque é mortal, porque o Flavinho, o menino aqui, o Alanzinho, é muita velocidade, o Paulo Caissara faz ali a referência, e ele desce pelos lados, Carlinhos, quando ele desce, ele vai para fazer, como fez o segundo gol, e ampliou muito bem a vitória até agora, da Santa Luzia, por dois a zero. Dois para o time da Santinha, e Dombi, eu digo, de Nonato Frios, Nonato Frios, vem descendo, atenção, olha o Diego, puxou para dentro da grande área, vai trabalhando, vai chegar, olha o time do Ducloé, para fora! na pequena área, desperdiçou um gol, que estava feito, estava desenhado ali, o Atlântara, do Nucloé, o Gustavo, estava na pequena área, era só bater em cima, Roberto Gomes. Pois é, Carlinhos, teve a chance de ouro, o gol ficou pequeno, o goleiro cresceu, jogou fora a oportunidade, de diminuir o placar, e entrar no jogo. Carlinhos, deixa eu só te passar, aqui, um detalhe importante aqui, você sabe que nós, vivemos de improvisação, estava eu aqui, prestando atenção, estava o Hélio, estava também o Fabiano, a rapaziada estava sem o terno adequado, né? E aí, de repente, arranjaram uma chuteirinha para o Hélio, uma chuteirinha para o Fabiano, não vão jogar não, mas estão calçadinho aqui, para poder trabalhar, viu, Carlinhos? Olha aí, que legal, bacana, alô, Enzo Araújo, abraço também ao Caio Viana, está curtindo a nossa página, Marcos Sampaio, Zucá, Benedito Pereira, lembrando que hoje tem, a partir das seis e meia da noite, Mucambo e Pentecoste, pelo Interno Municipal de Clubes, continue com a gente, vai ser ao vivo, hein? Vai ser ao vivo, logo mais, continue pela Interpaiva, continue aqui nas nossas páginas, do Facebook e do YouTube, no oferecimento, da Frutaria Braz, alô, Iabraz, o homem dos olhos verdes, o maior representante, hortifruti grangeiro, da região do Vale do Curu, é o nosso querido Iabraz, da Frutaria Braz, Mociso do Feijão, onde um litro é um litro feijão, no vinho do vídeo, com a gente, a galera vem curtindo, olha, vai chegar mais uma vez, o Alanzinho, bota a bola no peito, encarap no bico, direita a grande área, pelo time da Santa Luzia, força o Alanzinho, já chega, cobertura para, sobre ali o Davi, pelo time do Nuclaue, se esforça, vem com o Amaral, chega rasgando, aparece com o Nerô, a bola dá um toquinho, um toquinho sutil, e é escanteio, para o time da Santinha, confere aí o Roberto, confere Carlinhos, a bola foi desviada aí, escanteio, o time da Santa Luzia, agora Carlinhos, está na cadência, agora está do jeitão, que qualquer time, quer né Carlinhos, igual pela manhã, do veterano, fizeram o placar, e aí o Carlinhos Paiva, abriu o marcador, e ficou só bailando, né Carlinhos? Pois é, rapaz, tinha uns 150 jogadores, tudo para jogar hoje, todo mundo jogou, olha isso que eu tenho, vem para a Santinha, lançamento para a boca do gol, em cima do goleiro, Greg Soberano, tranquilo, faz a defesa, alô Ana Célia, mãe do craque, Lucas Malakira, abraço, assistindo aqui, na perspectiva, para a carreata, ai é, está certo, estamos juntos, hein garotinha, só não vou falar, porque não podemos, mas estamos no mesmo time, dona Anacélia, olha o lançamento, para a boca do gol, soberano, para o goleiro, Chiquinho da Santa Luzia, alô Renê Júnior, alô Renê Santos, a galera curtindo a gente, alô João Almeida, lá na comunidade de Carcimbas, alô amiga Rafelina, está curtindo pelo Facebook, vem descendo com o Flavinho, é pela esquerda, se manda o Flavinho, pelo time da Santa Luzia, vai na lei de fundo, para fazer o levantamento, o Flavinho deu, voltando, chega ali a zaga, faz a defesa, o goleiro Grange, tem pressa o time do Núcleo Ué, vem tocando a sede de bola, o Núcleo Ué, gira legal, tira bacana, com o Gustavo, se quiser para jogar com ele, chega forçando, já chega ali o Saci, tira mais uma vez, responde por lá, o time do Núcleo Ué, com o Henrique, toca com o Amaral, girou, bacana, vem o Amaral, pendalou, vem tocando a metade de campo, pelo time do Núcleo Ué, vai chamando a atenção, o Amaral para a jogada, encarou o Amaral, atenção, deu um toque, letra aí para o Diego, tenta limpar o primeiro, já chega, a zaga apareceu por ali, o Charles pelo time da Santa Luzia, força vem o time da Santa Luzia, com o Paulo Caissara, tenta passar, tenta fazer o lance, o toque seria intencional, para o Biel, força por lá, o Amaral do time do Núcleo Ué, vem forçando, vem trabalhando, vem lutando o Amaral, girou, perde a falta, falta em cima do Aral, do Amaral, que é uma carrapeta, hein Roberto Gomes? É, o Amaral está aí, chamando a responsabilidade, tentando dar injeção, o homem corre o campo todo, Carlinhos, bom jogador, segue 2 a 0, o Amaral, o Lucas Lobo tentando, olha a bola Carlinhos, olha a bola, lançamento para a boca do gol, subiu no segundo piso, lá o goleiro Chiquinho da Santa Luzia, arbitragem dele, do Ennardo, Daronco Arto, que vem se destacando, nesses últimos anos, assessorado pelo Marciano Matos, esse é passado na casca do alho, alô Francisco Arandi, olha o toque do time do Núcleo, lançamento intencional, seria lá para o atleta, que era o Wesley Boca, chega o Paulo Caissara, na metade do campo, já entrega Cursinho, vem tocando com ele, força por ali, com o Nael, pela esquerda, vem o Nael com a bola dominada, tem o Paulo Caissara, preparou o Paulo Caissara, com a perna canhota, meteu uma bomba, a bola passa, mas passa longe, ficou estático ali, o goleiro Greg, se tivesse direção, vou te contar, não saía nem na foto, hein Roberto? Carlinhos, você daí viu que passou longe, eu estou aqui pertinho, passou bem perto, o goleirão Greg tirou, só com o olho, e o Carlinhos, lance muito perigoso, continua mandando aí no jogo, o time dá o dono que eu, é precisa se acertar, para tentar buscar o empate, Carlinhos. E olha o toque de bola, a bola dá uma viajada, para na cabeçada, vai para a inquisão do Wesley Boca, não encontra nada, chega o time da Santa Luzia, vem buscar com o Saculé, vem forçando, sair de bola é com o Neru, é o craque de bola, Neru, toca pertinho com o Nael, já visualiza, inverte tudo, na éola, para a esquerda, está colocado, o Flavinho, que se manda, com a bola dominada, olha o Alanzinho, encarou lá no bico, ganhou toda a grande área, foi na linha de fundo, vai para o levantamento, está pedindo, o Paulo Caissara, levantou da cabeçada, do Paulo Caissara, a bola passou, perdeu o tempo de bola, o Paulo Caissara, a bola se perde, pela linha de fundo, olha o gol, onde, no estádio do Castelão, São Paulo abre o placar, agora São Paulo 1, Ceará 0, Jonathan Caleri, Carlinhos, tirou o CAE de 8 jogos, é o centro eletrônico de informação da Interpan, obrigado você ligado com a gente, chega o goleirão da Santa Luzia, no rebote de bola, chega a cobertura do Flavinho, sai tocando o time da Santa Luzia, aparece, vem buscar o Flavinho, chega com o Sacolé, já investe legal com o Neru, do outro lado está pedindo o Saci, pediu, recebeu, vem buscar o Nael, numa troca de figurinha, já vai mudar, vem se mandando ali o Nael, toque de bola, detalhe aí Roberto, detalhe que o time do Nucleiro, está sentindo que as avenidas, está aí a Dedé Brasil, a avenida muito grande, vai sair o lateral direito o Luquinhas, lateral por lateral, vai entrar o Juninho, rapaziada vai tentar acertar, porque o negócio não está fácil não, Carlinhos, é verdade, vem já já o Juninho, aí no time do Nucleiro, vai ter mudança, mudança já aí, autoriza, autoriza, é, saiu 22, o Nucleiro vai mudar, já já o Nucleiro vai mudar, vai autorizar, para a saída, é o Luquinhas, camisa 12, pronto, vai sair o Luquinha, para a entrada do Juninho, é, o camisa 2 Juninho, lateral por lateral, Juninho, camisa de número 2, entra no time do Nucleiro, olha o lançamento para o ataque, manda direto, ligação direta do Henrique, lá para o setor do ataque do time do Nucleiro, é, mas chega a santilha, olha o Paulo Caissara, descola Paulo Caissara, começa jogando ali atrás, procura, chega o Fravinho, comparece para o lance, alô, Fabiano Leandro, aquele abraço especial, alô, Fabiano, quietinho, o homem só mexe com os olhos, está feliz da vida, por enquanto, Fabiano, alô, João Amida, alô, na série, ligado com a gente, na nossa fanpage, aqui na página do Carlinhos Pai, veio do Marcos Ramos, Robson Sorriso, já mudança do treinador, Felipe, ali assessorado pelo André, Lourinho do Sertão, já mudou o Nucleiro, ô Robson, Pois é Carlinhos, realmente tem que mudar, tem que tentar, tem que buscar alternativa, porque dessa forma não dá, o Nucleiro já levou 2 a 0, acabou desperdiçando uma chance de gol, ali para diminuir o placar, e tem que realmente mudar, tem que fazer alguma coisa, treinador Felipe, sem tocando bola, vem aqui pelo setor da Mecanhota, o time do Nucleiro, jogada ali do Wesley Boca, chega, complementa na jogada, chega, vem com o Dael, pelo time da Santilha, com o Paulo Caissara, que faz a parede, se livra da marca, da falta, vem na lei da vantagem, não parou, porque vai amarelar, na primeira já do Juninho, já deixou, já abriu a caixa de ferramenta, Roberto, Pois é Carlinhos, o Juninho ainda não pegou na bola, primeira jogada, o Daronco já está chamando ali, vai amarelar, e detalhe aqui Carlinhos, que eu observei, que o Luquinhas não gostou muito, da substituição não, mas tem que ver também, que o negócio não estava muito encaixado, Carlinhos, o Filipe, o André, o Lourinho do Sertão, estão tentando ver aí, uma forma de, primeiro estabilizar, para depois tentar diminuir, Pois é, dois a zero, alô, Mauro Teixeira, está com a gente, João Mendes Ferreira, cuida Robinho, vou te pegar em Robinho, conhece o João Mendes, aí a galera, conhece, manda um alô para ele aí, o Robson, abraço meu amigo, João Pescadão, lá da Vila Nova da Serrota, ele que é o presidente do União São Pedro, viu Carlinhos? Está certo, vem o time da Santinha, se sarfa o time do Nucleu, é que vem com a bola dominada, setor do Eficivo, com o Gustavo, alô, é o D, Nascimento, vem tocando bola, chega por lá, pelo setor da direita, vê o time do Nucleu, aparece com o Guilherme, entrega pela direita, vem tocando bola, mais uma vez, força por lá, o time da Santinha, lateral favorável, o time do Nucleu, é para bater pela meia direita, é o D, Nascimento, está entrando também na nossa página, é amigo, torcedor, agora há pouco tivemos, vitória, do La Corunha, por dois a zero, em cima do Lameirão, com seis pontos na tabela, está confortável, o time do La Corunha, Roberto Gomes, pois é Carlinhos, já fez o dever de casa, agora, já tinha feito o dever de casa, agora já garantiu a classificação, Carlinhos, e agora vai passar para a terceira rodada, só, ó Carlinhos, deixa eu completar aqui, está só assistir aí, né Carlinhos, como é que vai ficar, se vai ficar em primeiro no geral, se vai ficar, está muito confortável, parabéns aí ao time do La Corunha, estou vendo aqui, Carlinhos, o Diegão, o Diegão está com o pé, é quente rapaz, o Diegão fez gol na seleção, fez o balanço às reis de ontem, está aí, está bem, já está preparado aí, já está com a chuteira na mão, joga daqui a pouco também o Diegão. Daqui a pouco, o Diegão, está numa fase ótima, olha o time, vem a Santinha, preceitou da meia direita, liga ali uma quinta com o Biel, entrega para o Nael, vem tocando o bora, aparece com o Neru, em cima da roda gigante, já passou o Flavinho, visualiza, vem com o Flavinho, já ultrapassa a linha central, ali é médio do gramado, vem buscar o lança ali, com o Alanzinho, tocou para o Nael, vem tocando o bora, o time da Santinha, é o Nael, no bico canhoto da grande área, preparou, a intenção seria para o Paulo Caissara, já chega, a zaga do time do Nucloé, apareceu ali com o Henrique no miolo da zaga, no repórter de bola ainda tem o time, vem buscar o Sacolé pelo time da Santinha, pela direita é com o Saci, mais uma vez com o Sacolé, eu dizia que, para mim, o melhor meu de campo, é o time da Santinha, e vem mostrando isso, até aqui no campeonato, Jorge Guimarães, gol internacional, Carlinhos, opa, lá na Espanha, no Vanda Metropolitana, está jogando o Atlético de Madrid, e Real Madrid, Real Madrid abre o placar, com o brasileiro Rodrigo, e está bailando lá, o Rodrigo e o Vinícius Júnior, viu Carlinhos, show de bola, Luel de Nascimento, estamos juntos, ligadinho na nossa fanpage, no oferecimento de Pedro Motos, oficina Pedro Motos, a 3 e 1 da cidade, alô Julinho, alô Igor, alô Márcio, alô Pedro, ligados com a gente, a galera da oficina, Pedro Motos, vem descendo aqui, o time do Nucleueta, perdendo por 2 a 0, no primeiro tempo, erra mais uma, já chega, complementa a jogada, com o Saci, pelo time da Santiria, olha ele, vem com o Nerô, com a bola dominada, aí vem em cima da roda gigante, toca Cursilho, aparece por ali, vem jogando, com a jogada, do time da Santa Luzia, que é com o Biel, erra o toque, seria para o Paulo Caissara, intercepta o lance, chega com o Davi, pelo Nucleueta, toca lá pelo setor da direita, tenta se mandar, lá com o Davi Estevam, chegou com o Juninho, vem Davi Estevam, pelo setor da minha direita, é com o Guilherme, virou do outro lado, vem buscar, já passou, pediu o toque de bola, vem com ele, com o Lucas Lobo, atenção, tocou lá para dentro, da boca do gol, insistiu por lá, o time do Nucleueta, forçou com o Wesley, boca já, chega, cobertura, aparece por lá, o Charles, Zagueiro do time da Santinha, é falta, falta lá para o time da Santinha, bater, alô nosso amigo, Donato Frios, lá na Serrota, falando em Serrota, abraçar o secretário, aliás, o nosso amigo, vice-prefeito, Gardel Paiva, alô Gleison Paiva, alô Jardel Latzlau, toda a galera curtindo a gente, lá na Serrota, alô Dona Azuila, aquele abraço, Cláudio, lá na Serrota, todo mundo sintonizados, pela Interpaiva, alô Arimar Soalha, alô Dona, Amarelou aí para alguém, Carlinhos, Amarelou aí, o nove, Carlinhos, camisa nove aí, do time do Núcleo Air, Wesley Boca, isso, Carlinhos aproveitar também, mandar um abraço especial, para o secretário de assistência social, professor Cleiton Menezes, e a sua esposa, Ana Mélia, manda um abraço aí para todo mundo, estão ligadinhos, alô Ferreira, segurança, ligue na, o suporte de apoio, aqui da Sejuve, está ligado, na nossa página, é lateral, vem para o time da Santina, vem para a partida, bate ali, o Saci, pelo time da Santina, começa atrás, vem com o Charles, mais atrás um pouquinho, com o Chiquilho, se quiser, pode sair jogando lá, com o Saci, toca ali, vem com o Charles, mais uma vez, vem tocando bola, sai tocando bola, para fazer outra vez, o toque para o setor do ataque, o time da Santa Luzia, aparece, seria para o Nael, já vem buscar, aparece com o Amaral, pelo time do Núcleo Air, que vai tocar, a bola atrás, e vem tocando a partida, lhe lá, responde o time da Santa Luzia, com o Zagueirão Charles, do outro lado, já chega respondendo o Henrique, alô, Fábio Neném, grande árbitro, é o Fábio Neném, o Homem Bala, está na nossa fanpage, Robson Sorriso, jogo 2 a 0, deu uma estabilizada, por aí ou não, Robson, melhorou um pouquinho, aí o Núcleo Air, Robson, Pois é Carlinhos, é normal o time da Santa Luzia, relaxar um pouco, mas já está voltando a atacar, lá vai ali pelo lado esquerdo, o Flavinho, mas a gente sabe de que, para mim Carlinhos, eu não tinha visto ainda, o time da Santa Luzia jogar, para mim, é o time que está, distribuído melhor em campo, até agora, eu não tinha visto, para mim, o time da Santa Luzia, é um grande time, para disputar, esse municipal, sem dúvida nenhuma. Quer tomar aquela cervejinha gelada, procura o xilito, o homem está lá na arquibancada, está girando, está girando o xilito, Alô Nenê da Chuteira, abraça a galera, acende de encremoso, também está ali nas arquibancadas, abastecendo a galera, passou a Santa Luzia, vem com o Saci, vai lá no setor do ataque, devolver um pouquinho, vem buscar, pisa no freio com o Biel, toca ali no setor, com o Alanzinho, virou tudo, mandou lá para dentro, da grande área, chega o Juninho, pelo time do Nucleó, já sai tocando, conserta tudo, no meio campo da Santa Luzia, com o Nero, vem buscar ali, com o Sacolé, já visualiza, pediu, passou lá, pediu, recebeu o Flavinho, vai na linha de fundo, entregou para o Alanzinho, no setor da Canhota, lançou para dentro, a grande área, chegou o Paulo Caissara, ou não, chega, intercepta o lance, o Henrique faz o bloqueio, se passa essa, vai esperando, Roberto Gomes, pois é, Carlinhos, o zagueirão chegou, cortou providencial, a rapaziada tentou aqui, pedir um pênalti, andou muito longe, mesmo que tivesse batido na mão, era mão de apoio, nada a marcar, segue 2 a 0, alô, Gustavo Pinheiro, o homem está de camarote, já venceu a primeira, pela ombria, está tranquilo, está soberano, Gustavo Pinheiro, olha o Amaral aqui, pelo time do Nucleó, vai perdendo o jogo, por enquanto, dois, para o time do, da Santinha, em cima do Nucleó, gol marcado ali, com o Paulo Caissara, e depois o Alanzinho, complementou, 2 a 0, para o time da Santinha, em cima do Nucleó, vem que acena o time do Nucleó, manda parar o árbitro, Ednardo Daronco, ligados com a gente, detalhe, é que o Amaral ficou sentindo, aí o árbitro resolveu, saber o que está acontecendo, o time está, está muito aflito, está tentando ir na força, Carlinhos, mas está difícil, a garganta é minha chuteira, meu grito de gol, a sua emoção, juntos, ligado pela Interpaiva, rádio oficial, do campeonato, 2022, ligadinho aqui, campeonato, Jorge Guimarães, campeonato, Jorge Guimarães, alô, Ferreira, lá na Sejuve, abraço especial, secretário de esportes, Cleiton Pilho, alô, tem news, a galera toda, a galera lá, do Master Carnes, alô, Deca, Lodonadiene, preparou o Amaral, de fora da grande área, já perdeu, vindo o contra-ataque, passou o Paulo Caissara, ali a dupla, velocista, nas costas do Paulo Caissara, a bola foi fraquinha, do Alanzinho, se saca o time do Nucloé, vem com a bola dominada, pelo setor da direita, pedalou, legal, tentou se enfrentar, na grande área, o time do Nucloé, já afasta, de lá, de qualquer maneira, o Saci, no rebote de bola, vem do time do Nucloé, aparente-se com ele, com o Henrique, abre pela esquerda, para ele, senhor ali, com o Lucas Lombo, vem tocando bola, vem com o Henrique, mais uma vez, olha o time do Nucloé, vai pressionando, vai buscando o seu primeiro, golzinho, sofre a falta, ali um toque, involuntário, mas sentiu o atleta Henrique, do Nucloé, o Roberto. Pois é, está sentindo, a rapaziada está cobrando, ali um cartão, eu confesso que eu não vi, nada aqui, porque eu estava, coberto aqui, pelo auxiliar, daqui a pouquinho, tem alguma coisa aí, já sei que o Zagreão, está reclamando, Lidia Contovelada, Carlinhos, vamos ver o que é que o Apto vai fazer, rapaz, quem está aqui, daqui a pouquinho, eu vou pegar aqui com uma imagem, uma palavra, o nosso secretário está aqui, ele estava no jogo pela manhã, Carlinhos? Pois é, rapaz, quando o secretário está, a pressão é grande, aí a responsabilidade aumenta, viu, Roberto Gomes? É, rapaz, opa, chegou quem estava faltando aqui embaixo, Carlinhos, para ir para a cabine, não tem, para a tribuna, é só aqui para a rapaziada, é, chegou aquele cafezinho gostoso aqui, rapaz, já está certo, aqui é tudo bom, cara, ó, quem está aí na direção de imagem, é o nosso grande mestre, o homem que tem imagem aérea, imagem terrestre, é o Marcos Ramos aí, e também o nosso cinegrafista, Cristiano Carlinhos, ó Carlinhos, cheiro de confusão ali, o Nerô, o Zagreão, a rapaziada está com os nervos, a flor da pele, pois é, a galera está entrando aí, já estamos acompanhando aqui, de Fortaleza, torcendo pela Santinha, está dizendo Gil Barbosa, aquele abraço, alô Carlinhos, aqui pelo Facebook, vamos aqui ao nosso Facebook, enquanto o jogo está parado lá, está caído a atleta do Nuclearware, vamos aqui no WhatsApp, vamos no WhatsApp, galera mandando aqui, aquele toque, Carlinhos, manda um alô para o Bero, o volante que não sai da mídia, está certo, está ligado, vai jogar, vai estrear, o Bero vai estrear, no time do Pai Sandu, não jogou na estreia, porque não estava escrito no bid, mas agora já está tudo ok, toda a documentação do volante, Bero, está liberado pelo bid aí, está liberado já, para estrear pelo Pai Sandu, Pai Sandu venceu a primeira, por três, três a um foi, três a um, apeguei de um menino, olha uma falta, aqui é o Nuclea, é no ataque, levantamento para a boca do gol, defende o goleiro Chiquinho da Santinha, já tenta sair no contra-ataque, vem descendo por lá, Chiquinho do Mossa, aquele abraço, olha o Paulo Caissara, vem com a bola dominada, meteu lá para o Alanzinho, na entrada grande, balançou, pedalou, o Alanzinho preparou, atenção, puxou, passou o Nael, um pouquinho, o Fox não deu para a chegada do Nael da Santinha, ainda domina ali, o Nael ganhou legal, conseguiu, vem para o toque, o Nael balançou para lá para cá, a bola já havia saído ou falta? A bola havia saído aí, Roberto? Já saiu, Carlinhos, já o Bandeira levantou na hora, a bola saiu lá pela linha de fundo, o time do Lucro é, Carlinhos, pelo incrível que parece, deu em equilibrada, mas não consegue chegar na frente para fazer o gol, Carlinhos, teve aquela chance e nada mais, né? Tá certo, alô, Dejaí, mandando um abraço aí para o volante, Bé, o homem que não sai da mídia, em nome de Legna, criações, também das óticas, liderança, Agility Telecom, tá com a gente, alô, Orlando, abraçando aqui a galera que faz o Nonato Frio, Nonato Frio, os lá na Serrota, alô, Mocerço do Feijão, onde um litro é um litro, vem descendo o Diego pelo time do Nuclo, é meteu pela esquerda para a chegada do Wesley Boca, vai na linha de fundo para fazer o levantamento, chegou por ali o Wesley Boca, não tem com o que jogar, chama ali o toque, vem para o apoio com o Gustavo, apareceu com o Amaral, vem tocando, passou por lá no toque do Amaral, chega a cobertura do Sarsir, manda para a linha de lado, para o time da Santa Luzia, a banca da Rodinhas, o shopping ao ar livre no mercado de Pentecoste, moda masculina, feminina, infantil e esportiva, vem forçando o Nucloé, prepara de fora da Grandiana ali, com o Amaral, vai inverter tudo, meteu para dentro da Grandiana, chega, intercepta no meio do caminho, apareceu o Nero, já entrega na velocidade, nascer de bola do Nael, vem tocando com o Paulo Caissara, aparece bem, vem com o Biel, vem tocando, já visualiza a passagem do Flavinho pela esquerda, vem descendo a Santinha, vem a Santinha que vem pressionando, e quer mais, vai vencendo por 2 a 0, aqui o time do Nucloé, aparece com o Sacolé, na metade ali da Miri Canhota, entrega para o toque do Alanzinho, mais na frente um pouquinho, vem buscar com o Biel, gira legal, já passou aqui para o Liberdário, com o Saci pela direita, vai chegar o Saci, preparou com o Alanzinho, de fora da Grandiana, balançou o Alanzinho, tocou mais uma vez com ele, com o Saci, atenção, vai para o levantamento, olha o time da Santinha, lançou no segundo pau, subiu o Juninho ali, rapaz, que jogada perigosa, mas só faz quem tem peito, viu Roberto? É, só faz quem tem nervos controlados, e muita consciência, Carlinhos, Juninho, não sei se ele tentou recuar, ou tentou jogar, sei que deu tudo certo, Carlinhos, foi frio, de novo, a Zéria, a Santa Luzia chegando, Carlinhos. está cortando aí, a pilha está fraquinha, garota, alô, cabecinha, meu lateral, está curtindo a gente, está na escuta, direto do Núcleo, G, alô, cabecinha, aquele abraço, aqui vai dando por enquanto, 2 a 0, para o time da Santa Luzia, Santa Luzia, 2, Núcleo, é lateral favorável, o time do Núcleo é, para bater no setor do ataque, vem forçando por lá, quer um golzinho, quer um golzinho ali, o time do Núcleo é, para tentar o empate, fica forçando de qualquer maneira, o time do Núcleo é, aparece ali com o Wesley Boca, vai encarar, tocou, forçou por lá, o time do Núcleo é, forçou, mas já está na banheira, passou o atleta Guilherme, estava na frente um pouquinho, levantou o bastão lá, o Erandir, Francisco Erandir, Roberto. Pois é, Carlinhos, levantou o seguro, o negócio está bom, e arquibancada, Carlinhos, dá uma olhada aí, do teu lado esquerdo, do teu lado direito, muita torcida ali também, o Chiquinho do Mosa, está ali, Carlinhos, estou vendo aqui o Serginho, ô Serginho, levanta a mão aí, rapaz, grande Serginho, está aí a turma boa, Filipão está aqui, rapaziada da Coab, ó Carlinhos, das Camboa, coisa boa, está todo mundo aqui, viu? É, está bacana, está bacana, alô Júnior Galvão, alô Júnior Nóbrega, também está curtindo a gente, a galera está curtindo a nossa fanpage, está curtindo o Facebook do Carlinhos Pave, do Marcos Ramos, estamos também sendo retransmitido pelo blog, notícias de Pentecoste, vai rolando a bola, atenção, vem tocando a bola por ali, está travando a nossa live também, vem forçando por lá, com o Paulo Caissara, tira, afasta, o time do Nuclaué, primeiro tempo de jogo, etapa inicial, vem com o Amaral, no setor da média canhota, vem trabalhando bem, apareceu por lá, com o Diego, forçou pelo time do Nuclaué, chega ali, a movimentação do Neru, aponta, o centro do gramado, o senhor, Ednardo Daronco, assessorado pelo Marciano Matos, e Francisco Erandi, 2 para o time da Santa Luzia, 0 para o time do Nuclaué, a galera vai agora tomar aquela aguinha, dar aquela esfriada, eu vim dizendo que o time do Nuclaué, aliás, do time da Santinha, na minha opinião, é um time que tem uma consistência bacana, Robson, no meu campo, é um meu campo, que tem uma experiência muito grande, ali com o Neru, tem com o Sacolé, com o Nael, a galera aí, passada na casca do alho, e está aí apresentando o bom futebol, vai vencer na partida, eu deixo o intervalo do jogo com ele, o comentarista, revelação, Robson Sorriso, comanda o intervalo da Interpaiva. Pois é, Carlinhos, mais um domingão de futebol, aqui no Paraibão, rodada decisiva, a gente sabe de que, hoje, esse jogo é muito importante, decisivo, se o núcleo é, quiser alguma, tiver alguma pretensão ainda no campeonato, por enquanto, vai perdendo por 2x0, time da Santa Luzia, eu ainda não tinha visto jogar, mas tive o privilégio de estar aqui agora, para assistir esse primeiro tempo, já vi que é, um dos times que mais joga bonito, é o time da Santa Luzia, você frisou muito bem aí, Sacolé, Neru, sem contar no ataque, que o ataque, pode deixar, o ataque aí, um ataque fulminante, um ataque que joga com Biel, Neru, e, Biel Neru não, Biel, Paulo Caissara, e também joga com o, Alanzinho, acabou fazendo o gol, Alanzinho e Paulo Caissara, e realmente, é um time que vem, para brigar pelo título, esse, esse placar, deixa, com certeza, agora, para a última rodada, essa chave aqui, que é a chave da morte, deixa bem complicado, porque, deixa 15 de novembro, e Cruzeirinho, com chances, de, de classificação, a gente sabe, que na última rodada, o time do, Nucleué, vai pegar 15 de novembro, e o time da Santa Luzia, vai pegar o time do Cruzeirinho, vai ser, uma emoção, a cada jogo, realmente, a vaga aí, vai ficar, para a última rodada, é uma das vagas, provavelmente, se continuar, esse placar, a gente sabe, de que a Santa Luzia, está, se classificando, com esse resultado, mas, ainda tem jogo, tem jogo, o time do Nucleué, está aí, o Felipe, já tentou fazer uma mudança, já fez uma mudança, no primeiro tempo, tentando uma, uma reação do time, o time até deu, uma certa melhorada, mas o time da Santa Luzia, é um time muito consistente, no meio campo, um time que, toca a bola muito bem, a distribuição, é muito boa ali, entre Neirô, Sacolé, é um entrosamento, muito bom, e, com certeza, o Nucleué vai jogar todas as fichas, agora no segundo tempo, o segundo tempo, que tem para buscar o resultado, tentar um empate, deixar o time aí, vivo na competição, a gente sabe, que é muito difícil, estar jogando contra uma grande equipe, como a gente já falou aqui, o time da Santa Luzia, desde o goleiro, até o atacante, um time de qualidade, eu acredito, que o Fabinho, Fabinho, junto com o Zé Maria, e toda a galera da Santinha, acertou nas fichas, como dizem os presidentes, rapaz, eu tenho que acertar na ficha de fora, eu acredito que acertou, porque, os meninos aqui, são todos de perto, todos de perto, Flavinho, Neirô, Alanzinho, e, e todos, estão vindo para o jogo, e estão fazendo a diferença, então, eu acredito que esse, esse time da Santa Luzia, vem para brigar pelo título, Roberto Gomes, detalhe aí, garoto. Detalhe aqui, que estou com o secretário, Cleiton Pinho, que está prestigiando, todas as rodadas, secretário, boa tarde, a gente está aqui, tendo mais um, um final de semana, esportivo, amanhã tem um programa, pode esporte, com certeza, a gente não teve tempo, de apresentar, semana passada, mas a gente já está, confirmado para amanhã, vamos falar de hoje, de ontem e de hoje, ontem um jogo, muito corrido, muito batalhado, o time da 15, acabou vencendo por 3 a 2, e hoje a gente está vendo, mais um espetáculo, e depois daqui, tem o terceiro espetáculo, jogo esse, que interessa assim, de forma direta, ao município, ao secretário, enfim, e a todos os colaboradores, boa tarde. Boa tarde, Roberto, boa tarde, Carlos Paiva, amigos internautas, é com muita satisfação, que nós estamos aqui, dando continuidade, do nosso campeonato, você falou que era o terceiro evento, daqui a pouco, mas na verdade é o quarto, nós já tivemos pela manhã, a participação da seleção, de 5 então, intermunicipal, seleção de Pentecostes, onde ela venceu o placar, por 2 a 1, inclusive com um gol, desse narrador, que vos dirige a palavra, o Carlos Paiva, que fez um gol muito bonito, não falo muito não, eu quero ficar cheio de perna. E agora nós estamos no segundo jogo, da tarde, o terceiro jogo do dia, e um grande espetáculo, que o time do E, enfrentando aqui, a Santa Luzia, e assim como ontem, que também foi um grande jogo, hoje também estamos tendo, esses grandes espetáculos. É um campeonato, onde a gente vem, observando uma grande média, de gols, e isso demonstra, que os times estão jogando, muito aberto, com excelentes jogadores, os donos de time, estão de parabéns, está certo, pelos elenques, que estão conseguindo formar, então é essa dinâmica, que a gente vem trazendo. E logo após, esse jogo difícil, que está acontecendo agora, nós teremos às 18 horas, o jogo do Intermunicipal, pelas semifinais, do Intermunicipal, que vai jogar Pentecoste, e Mucambo, a equipe, é o jogo de ida, ainda de Pentecoste, depois na próxima semana, temos o jogo de volta, e aquele time que passar, vai jogar as semifinais, já com as outras equipes, no Castelão. Portanto, nós esperamos ter um grande espetáculo, continuaremos tendo jogos, por toda tarde, de noite de hoje, para presentear, esse público maravilhoso, que aqui se encontra, e os internautas, que estão acompanhando, todas as nossas transmissões, que estão sendo feitas. E para coroar, o domingo de evento, nós estamos tendo, o Motocross, a etapa, dessa Copa, da Passearense, onde nós tivemos, dois pentecostenses, que foram campeão, o Levi, foi campeão da primeira categoria, e temos outro, garoto de Pentecoste, que foi campeão da categoria seguinte, portanto, o Pentecoste, hoje está sendo premiado, com tantos eventos esportivos, nesta data. Está aí, Carlinhos, a palavra aí, do nosso secretário aí, tem alguma pergunta, para o secretário aí, Robson? Pois é, eu até conversei com ele, pela manhã, mas eu queria que ele falasse aqui, para o público que está no Paraibão, queria que ele falasse, sobre mais dois eventos, está recheado realmente, o nosso município, agora, nesse final de ano, de eventos esportivos, mas eu queria que o Cleitinho, falasse, qual é a previsão que tem, para o Municipal de Futsal, e também, sobre a questão, das luzes de LED aqui, porque a gente está jogando, na temperatura escaldante, se Deus quiser, daqui para o, final da primeira fase aí, a gente vai jogar, três e meia, se Deus quiser, diga aí, meu secretário. Muito bem, Robinho, muito bem, importante a sua colocação, nós estamos trabalhando, colocamos já, as luzes de LED aqui, na lateral esquerda, nós estamos trabalhando, para o outro lado, tão logo, consigamos fazer essa dinâmica, a gente, nós avisaremos os times, para que nós possamos ter, os jogos, numa data mais condizente, com o espetáculo, que nós estamos tendo, pois esse horário de 14 horas, realmente está sendo um transtorno, para a torcida, para os jogadores, e nós iremos trabalhar, no sentido de darmos mais condições, aos atletas, para melhorar ainda mais, o espetáculo, que está acontecendo, durante as partidas de futebol. Com relação, ao Campeonato Municipal, de Futebol de Salão, nós esperamos, na primeira semana de outubro, iniciarmos a competição, uma vez que a seletiva, já vai ser na próxima semana, e em seguida, darmos a abertura, a excelente competição, que também vai ser em alto nível, haja visto, a grande número de times, que estão se fortalecendo, para fazermos, um dos melhores campeonatos, municipal, de futebol de salão, que já teve, aqui no nosso município. Uma curiosidade, o campeonato aberto, é aberto ou fechado, o campeonato de futsal? É o que nós estamos terminando, de finalizar, essas regras, porque nós já fizemos, uma consulta popular, e agora vamos nos reunir, formarmos a comissão, para a gente decidir, essas colocações, para a gente poder passar, para os donos de time, ok? Muito obrigado, e parabéns pelo trabalho, viu meu secretário? E a palavra do secretário, com o Leide Pinho, essas perguntas, a gente é bom fazer em outonário, viu Robinho? Para a gente ter aqui, o espetáculo, tentar pegar aqui, um dos autores do gol, aqui cara, Paulo Caissara, está por aqui, deixa eu ver se ele está aqui, o Paulo, Paulo! Tentar pegar aqui, o Paulo Caissara aqui, rapaz, é matador rapaz, estilo aí, Paulão, boa tarde cara, parabéns, estamos ao vivo aqui, pelo canal do Facebook, do Marcos Ramos, e também pela página, do blog Notícias de Pentecostes, logo no início do jogo, a bola sobrou ali, do jeito, o centroavante gosta, você só teve o trabalho de empurrar, abrir o placar, ver o segundo gol em seguida, o time está mais tranquilo, vai continuar, para tentar ampliar esse placar. Primeiramente, boa tarde aí, agradecer a vocês aí, pelo campeonato aí, principalmente a Prefeitura de Pentecostes, senão, realmente, eu sabia que o jogo ia ser um pouco difícil, porque, a equipe deles também precisava do resultado, mas, nós suportamos o jogo bem, graças a Deus, eu fui feliz ali, abriu o placar, estabilizou mais o jogo, aí nós chegamos ao segundo gol, e vamos aí, né, vamos ver o professor falou aí, para nós, não desligar do jogo, que ainda tem muito jogo aí, vamos sair com a vitória, se Deus quiser. Está aí, a palavra do Paulo Caissara, vai tentar ampliar, para garantir, viu Carlinhos, vai tentar garantir. Grande atleta, nosso amigo Paulo Caissara, que um abraço garoto, você, o Nerô, o Flavinho, a galera, que veio realmente mostrar um futebol belíssimo, aqui no campeonato Jorge Guimarães. Abraçar a galera que está na página, alô Gil Barbosa, estamos acompanhando aqui de Fortaleza, torcendo para a Santilha, alô Júnior Galvão, Boa Tarde Garoto, Júnior Nóbrega, Aderbal Braz, Boa Tarde, alô meu amigo, Carlos da KR, céu, está faltando você aqui, viu Carlos, vou dar passadinha por aí garoto, fazer uma visita aí, sem compromisso. Nertan Carneiro, alô Nertan Carneiro, está curtindo a gente, por enquanto, dois, para o time, da Santinha, zero, para o time do Nucleware, vão voltando, as equipes. Vamos voltando as equipes. Abraça aqui o craque Geórgia, a galera está chegando aqui, está chegando para o jogo, daqui a pouquinho na sequência, Mucambo e Pentecoste, Mucambo e Pentecoste, continue com a gente, vai ser transmitido, tá galera, continua na página, Mucambo e Pentecoste, na sequência, pelo Inter-Publico Clube, Robson. Carlinhos, o Mucício mandou-lhe avisar, que está aqui no estádio, que é alô do Mucício do Feijão, aí direto, viu? Começou. Está certo, alô, Mucício do Feijão, uma de um litro é um litro, Feijão do Vinho, Feijão do Vinho é com o Mucício, abraça a galera lá da Frutaria, Brás também está com a gente, em nome de Império Eventos, a bola está rolando, no segundo tempo, olha a bola tocando, com a saída e bola do time, do Nucleué, que vai perdendo o jogo, alô Ferreira, abraça aqui o nosso amigo, Ednardo, empresário do atleta Wesley, lá do União São João, alô Wesley, é o empresário, está aqui o Ednardo, o homem do queijo, está por aqui, abraçando lá o Wesley, que é o seu centroavante, e que está na final, do, da Copa da Amizade, pelo time dos Macacos, falar em Copa da Amizade, dia 24, é isso é o Robson? Isso mesmo Carlinhos, dia 24 a gente se encontra por lá, eu não vou poder ir né Carlinhos, meu time vai jogar dia 24 agora, no próximo sábado, mas a galera está toda convidada, para participar dessa grande final, lá entre Macacos, e Esquinabá, do nosso amigo Lucas Capivara, vai ser show de bola por lá viu? Show de bola, alô Lucivânia Erandi, boa tarde Carlinhos, toda a sua equipe, abraço, Lucivânia Erandi, está com a gente, da nossa fanpage, no oferecimento de óticas Paris, segundo tempo de jogo, para Santa Luzia 2, núcleo é zero, abraço, Flávio Carneiro, pai da saúde, abraço também, Valdolice Braga, alô João Flávio, abraçando a galera, que faz, e no Nato Frios, Legna, Criações, Mac Magazine, olha o toque de bola, chega o Nerô, pelo time da Santinha, toca para o Nael, que vem com a bola dominada, pelo setor da direita, já aparece por lá, vem aparecendo para o toque, com o Saci, encara o Saci, tentou lá na jogada do Amaral, vem o Saci, ganhou legal, vem com o Nael, perninha habilidosa, chega na cobertura, o time do Nucleó, chega lateral para o time da Santinha, bater, vai o Nael, e o time ali de fora, deve estar chegando, viu Robson, chegou o ônibus ali, deve ser Mucambo, é o time do Mucambo, tá Carlinhos? O time do Mucambo chegando aí, segundo o Roberto Gomes aí, eita menino, daqui a pouco tem emoção. Já chegou o time de Mucambo, o secretário já mandou recepcionar, a rapaziada já está vindo aqui, para o vestiário, para já ficar no clima de jogo, Carlinhos. Está certo, daqui a pouquinho, na sequência, continue com a gente, ao vivo, ao vivasso, Mucambo, e Pintecoche, pelo Intercipal de Clubes, aqui campeonato, Jorge Guimarães, abraço, o secretário Cleiton Pilho, lá da Sejuve, toda a sua equipe, abraço lá, o nosso querido Ferreira, da equipe de apoio, olha o Flavinho, domina pelo setor, da esquerda, entrega, devolveu um pouquinho, já apareceu com a Dilson, vem com o Nerô, toca legal, girou, bacana, toque com liberdade do Nerô, entrega para o Flavinho, tem entrosamento, o Flavinho com o Nerô, vem descendo o Flavinho, toca com o Nael, joga bonito, é o que eu falo, meio de campo, brilhante, joga, tem entrosamento, o meio campo, principalmente o meio campo, da Santilha, vem tocando aqui, pelo setor da Canhota, aparece com o Sacolé, vem aparecer o Condero, se quiser, pode inverter, lançamento e profundidade, para o Alanzinho, vai chegar o Alanzinho, foi derrubado, manda seguir o árbitro, o Daronco, trombou ali, segundo o árbitro, Ednardo Daronco, Roberto Gomes. Pois é, Carlinhos, teve a trombada, ele entendeu que não foi nada, continua 2 a 0, o time ainda não se acertou, Carlinhos. Carlinhos, ó, intervalo de jogo no Maracanã, Fluminense vai batendo o Flamengo por 1 a 0, e também no Castelão, intervalo de jogo, São Paulo vai batendo o Ceará por 1 a 0, informou o Interpaiva. Beleza, então é o Centro Eletrônico de Informação da Interpaiva, alô, Mocês do Feijão, aquele abraço, alô, galera do Império Eventos, Gleisel Construções, Óticas Paris, Boteco Maidelso, Nobiza Gol, alô, nosso querido Nóbrega, Fazenda Alto Branco, com a gente também, Pitecorte Moto, Centro das Construções, alô, Paulo Carneiro, Dona Gerlene, Gilvan Bordados, Bosco Construções, Mec Macazzini, Legnas Criações, Óticas, Liderança, Agility, Telecom também está com a gente, a Banca do Arodinho, o seu shopping, o ar livre do Mercado de Pentecoste, oficina Pedro Motos, a 3 e 1 da cidade, alô, Pedrinho, alô, Juninho, alô, Igor, alô, Márcio, a galera também está curtindo a gente, através, aqui da nossa fanpage, vem descendo, olha o time da Santinha, na metade do campo, entrega com o Neru, já apareceu lá, apareceu toda a direita, vem descendo com o Saci, encara o Saci no bico direito da grandeira, preparou com a perna canhota, o Saci manda uma bomba para longe, para muito longe do goleiro grangue, abraço a galera curtindo a gente, alô, Bebeto Car, na hora de comprar o seu veículo, o seu transporte, procure em Apuiarés, Bebeto Car, você vai sair pilotando, vai sair dirigindo, abraço especial a toda a galera que compõe do Nato Frios, lá na Serrota, JR Alumínio, Natura Cosméticos, alô, a galera da Master Carnes, alô, Deca, alô, Dona Jane, alô, Daniel Saqueira, abraço especial, detalhe, detalhe aqui que se olhar para o seu lado direito, olha a tranquilidade do Banco da Santa Luzia, o Patinha, o Hélio, rapaziada toda sentada, muito acomodada, e lá na arquibancada, tem ele que está feliz, depois da vitória de ontem, e se eu, deixa eu colocar aqui meu óculos, não estou enxergando direito, então tenho que ir à ótica liderança, essa sim, é de qualidade, de segunda a sábado, todo dia, um atendimento especial, ótica liderança, Carlinhos. Pois é, está feliz da vida, está mais feliz do que pinto no lixo, nosso amigo dia 6, lá da 15 de novembro, estava precisando, meu patrão, dia 6, estava precisando da vitória, aqui vai dando, ali, o favoritismo, Robson Sorriso, já havia antes da partida, durante a semana, no programa, na beira do campo, com o Carlinhos Paiva, já havia uma, ali, um favoritismo, para o time da Santinha, que está se concretizando, aqui no jogo, Robson. Sem dúvida, Carlinhos, até pelo que a Santa Luzia, apresentou no primeiro jogo, fez um placar, um placar elástico, contra o time da 15 de novembro, e, com certeza, esperaria a vitória, hoje, contra o time do Nucleué, a gente também pensava, que o time do Nucleué, ia fazer mais contratações, mas, está aí, Santa Luzia, está praticamente, aí, se classificando, com esse resultado, se permanecer, né, Carlinhos? E vai, 25 do time do Nucleué, tenta dar uma escapada, com Wesley, Boca, é travado com falta, é uma falta, na meia direita, abraço, Marco Sampaio, Juca, bora, Carlinhos, aqui é o Marcão, ex-dono do La Corunia, abraço, Marcão, estamos juntos, hein, garoto? Alô, Lucivânia Herandia, aquele abraço, alô, Nertan Carneiro, Nertan Carneiro, alô, KR Cell, está com a gente, alô, Carlos, do celular, na hora de consertar o seu celular, ou qualquer peça, procure, KR Cell, olha, o time do Nucleué, encarou pela direita, vem forçando, tentou, lançou lá para a bordo, o gol, pediu um toque ali de mão, manda seguir o árbitro, Ednardo Daronco, na jogada do Wesley, Boca, pela direita, pelo time do Nucleué, teve ali uma relaxada, aparentemente, naqueles contra-ataques, naquelas bolas de velocidade, do time da Santinha ali, ou não, Robson? Teve sim, Carlinhos, mas também, com o placar de 2x0, vem de uma vitória também, isso é normal, agora não pode relaxar demais, tomar um gol, complica a classificação da Santa Luzia, porque o Nucleué pode buscar o empate, mas até então, vem aí dando uma relaxada, o time do Nucleu, da Santa Luzia, vamos ver se vai dar uma melhorada de novo, e partir para o ataque, Carlinhos. Olha a bola, é o time do Nucleué, atenção, autorizou o Daronco, é para o lançamento, era o time do Nucleué, levantamento para a boca do gol, tentou na cabeça, anda, bateu na trave, vai entrar, é gol, 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 do Nucleué, na cabeçada do Wesley Boca, a bola ainda bateu no traversão, morreu no fundo da rede, não pôde fazer a defesa, o goleiro Chiquinho, na relaxada que a gente falava do time da Santinha, abre ali, fez um golzinho, o time do Nucleué vai para cima, porque o time quando faz o gol, o time cresce, faz o golzinho, o Nucleué, o Roberto Gomes. Pois é, a gente já avisava, o time da Santa Luzia relaxou, o Nucleué está muito focado, fez agora esse gol, uma infelicidade do goleiro Chiquinho, a bola bateu na trave, nas costas, vamos saber se foi gol contra, se foi gol do Wesley, o que importa agora é que está 2x1, o jogo deve ter uma pegada diferente, já te avisava, a rapaziada relaxou, e agora o jogo vai pegar fogo. É, vai pegar fogo, vai pegar fogo, a galera aí da imprensa lá de Mucambo, pode subir à vontade, viu galera, sejam todos bem-vindos, pode subir aí nas cabines, tem uma cabine já liberada aqui para vocês, está certo? A galera da imprensa aí de Mucambo, sejam bem-vindos aqui a Pinta e Corte. Ô Carlinhos, liga Roberto. A gente pede aí, encarecidamente, para a rapaziada que está aí no comando, para que cedam aí também um espaço, para a rapaziada da transmissão lá de Mucambo, tá? A rapaziada do Mucambo também vai fazer aí a live ao vivo, e o Marcos já está aí, né? Dando total assistência, para que a rapaziada do Mucambo também possa transmitir esse jogo junto com a gente. É verdade, já está aí a galera, Robson. Pois é, Carlinhos, você já vinha cantando o jogo, né? É bom a gente trabalhar com quem entende de futebol, o time da Santa Luzinha tinha dado a relaxado, você já vinha comentando aqui como narrador, mas também conhecedor de futebol, e deu no que deu aí, o Boca fez o gol, e agora o jogo pegou fogo, Carlinhos. É bom para quem está aqui, para quem está curtindo esse jogão, porque agora com um golzinho do Núcleo E, renova todas as chances de classificação do time do Núcleo E, Carlinhos. Renova sim, renova, Robson sorrisalou, Marcos Sampaio, abraçando o Antônio Mesquita, está na nossa live. Alô, Adolfo, gol, meu amigo Carlinhos, como foi o jogo da segunda divisão? La Corunha 2, Lameirão 0, meu amigo Adolfo, e vem descendo o time do Núcleo E, 2 a 1, é o jogo aqui direto do estádio municipal, vem descendo o toque contigo, abre jogada pelo setor do um bico conhoto da grande área, mais atrás um pouquinho, vem com o Amaral, se quiser inverte tudo, levantamento para a boca do gol, afasta de lá o Flavinho, vem buscar na jogada, ali do Saci, o Adilson, chega ali o Juninho pelo time do Núcleo E, vai lançar para dentro da boca do gol, forçou por lá, chega o Flavinho, afasta de qualquer maneira, domina lá na frente, vem com a série de bola, com o Paulo Caissara, toca o Paulo Caissara, vem na velocidade, com a bola dominada, lançamento lá para a boca do gol, a intenção é para o Alanzinho, chega o Amaral, afasta parcialmente pelo time do Núcleo E, forçou por lá, com o Nael, encarou, ingressou na grande área, o Nael, lançamento para a boca do gol, chega a zaga, chega a cobertura ali do Henrique, ainda tem o Nael no ataque, vem tocando o time da Santa Luzia, aparece com o Sacolé, gira lá com o Nael, novamente lá pelo setor, da direita, lançamento em profundidade, detenção era para o Paulo Caissara, afasta a zaga do time do Núcleo E com o Davi, chega a falta para o time do Núcleo E, que vai para cima, a gente já percebe, Robson, já percebe ali a euforia, a garra do time do Núcleo E, que acredita que dá para chegar. Pois é, Carlinhos, um gol, renovou todas as chances, todas as esperanças do time do Núcleo E, e a Santinha também acordou, Carlinhos, a gente já está vendo a pegada no meio do campo aí, e vai ser jogão agora, nesse segundo tempo, de jogo aí, aqui no Paraibão. Olha o Diego, botou a bola na frente, e pediu a falta, o árbitro para alisimar com a falta, em cima da pinta, o árbitro Ednardo Daronco, é uma falta frontal para o time do Núcleo E, dali a jeitinha, é força, o que é, Roberto Gomes? É ali, Carlinhos, é um pouco com jeito, mas tem que ter força, e o Lucas Lobo bate muito bem, já pegou a bola, pediu para bater, assumiu a responsabilidade, deixa eu aproveitar para mandar um abraço especial para o Paulinho Nicó, também ali para o Chiquinho do Mosa, Bosquim, está ali assistindo o jogo, o pai do Emerson Lourão, né Carlinhos? É o Galopo, rapaz. Então Carlinhos, o Marquinhos do Lua Corunha, está mandando um abraço para você aí. Abraço Marquinhos, abraço especial garotinho, aqui Adolfo, gol, alô Denilson Saldanha, é uma falta, é uma falta, é uma falta para o time do Núcleo, é uma falta frontal, fica preocupado, fica ajustando a barreira ali, o goleiro Chiquinho. Preparou, mandou, resvalou na zaga, estava no meio do caminho, o Charles do time, da Santa Luzia, vem recomeçando aqui, na jogada, saída de bola do time, do Núcleo E. Um abraço bem especial, para o meu goleiro, Paulo, do Flamenguinho, enfim, o Chico, o Chico, o Charles, o Léo, toda a turma aí do Lá Corunha, também, o Tripa, Alô aí para a rapaziada toda, toda a coxinha do Carlinhos. Olha a bola, vem tocando, Alô, Benedito Pereira, Alô, Benedito Pereira, está com a gente, aquele abraço especial, Alô, Adolfo, gol, Marcos Sampaio, Lucivanha, Erandi, dois, para o time da Santinha, um, para o time do Núcleo E, o Robson, já já você fala, vem para o toque de bola, o time do Núcleo E, para o tiro, desde que nada, atenção, autorizou, Adinato Daronco, levantou para a boca do gol, tira de lá, de qualquer maneira, o time da Santa Luzia, meteu uma bomba, no rebote, mas para longe, no chute do Davi, vem para o tiro de retorno, o time da Santa Luzia, com o goleiro Chiquinho, Boteco, Maitel, está com a gente, Mocês do Feijão, aquele abraço especial, a Frutaria Braz, a Frutaria Braz, no comando do Iabraz, o homem dos olhos verdes, a banca da Rodinha, seu shopping, é um ar livre, tira de lá, o time do Núcleo E, saindo, tocando bola, pelo setor da meia direita, vem tocando, chega o Flavinho, no meio do caminho, intercepta, pede a falta, o ato, paralisa e marca a falta, no Flavinho, vai ter mudança, Carlinhos, e quem? vai mudar, nos dois times aqui, tá Carlinhos, primeiro te passar aqui, quem vai sair no time, vai entrar o camisa 18, no time do Núcleo E, Levi, Levi, e vai sair o camisa 11, tá Carlinhos? pronto, está saindo aí, o Davi Estevam, Davi Estevam, pronto, para Levi, agora no time, no time da Santinha, vai sair aí, o camisa 20, time da Santa Luzia, pronto, Biel, Biel Grotá, e vai entrar aqui, o 22, Manuel, Joãozinho, né? aqui tem Manuel, é Manuel, 22, então pronto, bota Manuel, pronto, é Joãozinho, pronto, é porque é João Manuel, chama de Joãozinho, chama de Manuel, e agora a rapaziada, está tudo mudando o nome agora, tem que ser o nome e o sobrenome, e aí ele mudou, foi o nome todo. Beleza, então, olha o toque de bola, sai tocando a bola o time da Santa Luzia, com o Flavinho, gira, faz o corrupio, não tem com o que jogar, o Flavinho perdeu, se complicou o Flavinho, vem o time do núcleo, é da velocidade, falta em cima do Gustavo, teve que matar a jogada, perdeu o Flavinho, amarelou para ele aí, ou Roberto? Amarelou, fez besteira na saída de bola, teve quase uma falta providencial, amarelou agora, está amarelado o lateral esquerdo, Flavinho, o jogo tende a ganhar em emoções, nesse finalzinho de jogo, viu Carlinhos? Está com o que? Com 20, né Carlinhos, por aí? Por aí, vamos lá para o tempo de jogo, o amigo torcedor, ligando aqui na Interpaiva, passados 17 minutos, dentro desse primeiro tempo, etapa inicial, olha o núcleo, lançamento para a bola, do gol com o Lucas Lobo, tira de lá o Flavinho, começa mais atrás, vem buscar com o lance, saída de bola dele, do sacolé, gira, manda lá para frente, vem com o Alanzinho, entrega em domicílio para o Saci, vem a Santilha, passa o Alanzinho, pediu, recebeu, vai dar ele de fundo, o Alanzinho preparou, se joga na bola, o Amaral providencialmente, pelo time do núcleo, é ainda com certa jogada, amorteça no peito, vem na jogada do Saci, lançamento para o setor do meu campo, trabalha com o Niro, domina com categoria, entregou pela esquerda, passou, pediu o sacolé, balançou para lá para cá, lá no Neymar, vem o sacolé, no pico canhoto da grande área, começa mais atrás, um pouquinho com o Flavinho, se manda o Flavinho, entrega para o Nael, que vinha voltando, estava completamente na banheira, o Nael, pelo time da Santa, em nome eu falo para os senhores de, Natura Cosméticos, abraça a galera da Mac Macazinde, Ópticas Liderança, Agility Telecom, alô neném da chuteira, aquele abraço, alô mociço do feijão, abraça a galera também da Frutaria, Braz, e a Braz, o homem dos olhos verde, vem descendo o time do Nuclaué, pelo setor da meia canhota, lançamento para o ataque, a intenção era para o Wesley, boca, mas a bola comprida demais, chega apenas nos braços do goleiro, Chiquinho, sai tocando a bola, Chiquinho, e vai cadenciando, deixa o tempo passar, porque está vencendo a partida, obrigado amigo, pelo carinho da sua audiência, aqui mesmo, direto do estádio municipal, para o campeonato, João Fortes, aliás, muda, muda, vai mudar o time do Nuclaué, Carlinhos, vai sair o sete, vai sair o sete aí do Nuclaué, o Diego, vai entrar o Márcio, o time do Nuclaué vai tentar agora, Carlinhos, com a entrada do Márcio, um pouco mais de posse de bola, dominar, tentar as ações no meio, para ir buscar o empate, viu Carlinhos, sai um atacante, entra o meia, o time vai tentar ganhar esse meio campo aí, para buscar o empate. Pois é, deve avançar, e um atleta do meio campo, ou então o Márcio mesmo, o Márcio, pelo posicionamento dele, ele já está lá na frente, é, vai jogar de atacante ali o Márcio, veterano bom de bola. Olha a bola, amigo torcedor, a garganta é minha chuteira, meu grito de gol, a sua emoção, juntos, ligados, na maior audiência dessa banda do Nordeste, preparou o Paulo Caissara, puxou a jogada para o setor da direita, Paulo Caissara, puxou o Amaral, é falta, falta do Paulo Caissara, em cima do Amaral, é falta para o time do Ducla, ou é bater na saída de bola, daqui a pouquinho tem, Mucambo e Pentecóx, pelo Intercipal de Clube, aguarde, continue com a gente, na nossa fanpage, alô, Alderbal, o Brains, aquele abraço, garotinho, está com a gente, parabéns a todos os atletas, da seleção cinquentão, que hoje, uma vitória, em cima do time, do Paracuru, é, Rob Sorriso, aí o time, da Santinha, como você falou, deu uma melhoradinha, cortou, o Nucleué vai para o tudo ou nada, porque só a vitória interessa, o Robson. Pois é, Carlinhos, realmente melhorou o jogo aí, reta final, todos os dois times aí, buscando a vitória, né, a Santinha está com um placar na frente ainda, mas, o time do Nucleué, não desiste, busca, o empate, para poder, realmente, ter um pouco de chance, ainda na última rodada, e deixar ainda mais emocionante, o Campeonato Municipal Jorge Guimarães. Carlinhos, detalhe, amarelou ali, no meio, no princípio de reclamação, com o Daronco, o Daronco já soltou, um amarelo ali, para o camisa 4, Davi, tá? Pronto, Davi amarelado também. É, que eles estavam pedindo um cartão ali, num lance, no meio campo, e acabou cobrando, foi uma cobrança assintosa, e sobrou um cartão para o Davi. Amarelo, amarelo para o Davi, do time do Nucleué, que vem tocando, olha ali para o Giro, com uma falta em cima, do atleta Levi, falta, vai distribuindo, falta por ali, o time da Santa Luzia. Ou seja, tá se complicando, Robson, porque o time da Santa Luzia, com aquele futebol brilhante, do setor do meio campo, tocando, cadenciando, parece que, a estratégia ali, não tá dando certo, a galera tá batendo demais, e tá sendo pendurado, os atletas. Pois é, Carlinhos, não tem necessidade, do time da Santa Luzia, fazer essas faltas boas aí, e também arrumar, esses cartões amarelos, porque pode prejudicar, com certeza, numa rodada aí, possivelmente de semifinal, de quarta de final, esse acúmulo de cartões. Então, é melhor jogar o futebol bonito, o futebol que o time da Santa Luzia, sabe jogar, Carlinhos. é uma falta, é uma falta, é uma falta pro time do núcleo, é bater, quem bate, se prepara pra fazer a cobrança, aparece por ali, com o Gustavo, vem com uma falta, é de longa distância, é mais autorizou, é de nada, dar longa atenção, vem com ele, vem pro Gustavo, bateu, levantamento pra bota, o gol, tentou na cabeça, passada, defende o goleiro, Chiquinho, na jogada do Wesley Boca, sorte do Chiquinho, que foi em cima dele, Roberto. Carlinhos, que defesaça, eu tô impressionado, com o reflexo do Chiquinho, se o Chiquinho, teve alguma culpa, no primeiro gol, agora já empatou, o Chiquinho, já garantiu o bicho, que defesa, Carlinhos. E olha o time do Nucleué, mais uma vez, vem lá pro time do escanteio, levantamento, era o time do Nucleué, no segundo pau, no segundo piso, já havia falta, alguma irregularidade, por conta do árbitro, Ednardo Daronco, que marca, é uma falta ali, para o time do, da Santa Luzia, bater, vai tentar outra vez, o time da Santa Luzia, fazer ali o levantamento, pro setor do ataque, vem trabalhando bem, aparece com o Nael, já perdeu o contato com a bola, olha a Santinha, interliga, tenta fazer a ligação, com o Guilherme, trabalha bem, vem com a jogada, gira bacana, forçou por ali, com o Levi, mais atrás, um pouquinho, chega com o Henrique, abre jogada, vem forçando por lá, na jogada do Márcio, pela primeira, chegou, forçou o time da Santa Luzia, chega com o Sassi, ainda existe, olha o time da Santinha, chega com falta, na lei da vantagem, manda seguir o ato, Ednardo Daronco, agora na velocidade, tenta interligar, com o Paulo Caissara, vem com o Juninho, para fazer a cobertura, olha o Paulo Caissara, ele e o Juninho, vem numa boa, Juninho trava, tem atleta caído, lá do time do Núcleo E, manda seguir, o árbitro vem com o Amaral, agora sim, falta em cima do Amaral, o árbitro vai ter que mandar parar, para o atendimento, lá do atleta, dois atletas, do Núcleo E, caídos aí, o Roberto. Oi Carlinhos, lance ali, teve um ipom, realmente ali, o árbitro acabou não dando uma falta, agora o dito, Carlinhos, detalhe que o jogo, está muito pegado, mais truncado, cheio de faltas aqui, faltas acolá, o jogo, já está indo para o nível, né Carlinhos, a flor da pele, time do Santa Luzia, tentando segurar o estado, o Núcleo E, tentando evitar aí, o que seria, um desastre para o time, né, perder a segunda, no campeonato, e ficar aí, na eminência de uma segunda divisão, o jogo está ficando gostoso, Carlinhos, alô de Assis, da ótica liderança, está tranquilo aí, de boa, né, ótica liderança, essa é boa, é nossa. Abraço, amiga Lohana Mendonça, essa é campeã, das Olimpíadas, de Aperes 2022, alô Antônio Saldanha, uma falta para o time, do Núcleo E, lançou para a mão do gol, vai chegar, vai fazer mais um, defende o goleiro Chiquinho, o que tem chegado, esse Wesley Boca, na cara do gol, para fazer o gol de parte, é brincadeira, hein Roberto? de novo, de novo ele chegou, de novo, o Chiquinho salvou, a Santa Luzia, continua aí, agora Carlinhos, não sei se cansou, ou se está tentando, acertar um contra-ataque, o certo é que o centroavante, chegou já duas vezes, por duas vezes, o goleiro chegou, lá e vai Carlinhos. E vem descendo o time do Núcleo, eu acho legal, é a tranquilidade, lá do banco, do time da Santa, tranquilo, não bate, nem perstando, caladinho, alô Patinha de Caranguejo, cadê o camarão garotinho, tranquilo, tranquilo, está gostando, que está vendo ali, os treinadores, do time da Santilha, entra em campo, aí a mudança, a gente não observou, para a mudança, do atleta, é Manuel, não, o atleta, não entrou o atleta, é Manuel, é 22, é o Manuel, é o João Emanuel, é o João Emanuel, pronto, a Lohana gosta de chamar, João Emanuel, não é Lohana, está certo, está na nossa live, é o esposo da Lohana, viu Carlinhos, minha amiga Lohana, é João Emanuel, é para os mais íntimos, Carlinhos, chama de Joãozinho, é o Joãozinho, está certo, joga muito ali, o Joãozinho, o Emanuel, ou João Emanuel, como queiram, a sede de bola do time, Dato Santa Luzia, aliás, o time do Nuclea, vem tocando bola pela direita, aparece bem, desparte a bola, vem para o setor do ataque, vem com o Amaral, toca legal, ali em cima do Flavinho, vem com o Amaral, no bate e rebate, insiste na jogada, chega o Nerô, entrega para o Flavinho, se manda para o ataque, o Flavinho, a bola deu uma escapadinha do Flavinho, se perde pela linha de lado, é favorável, o time do Nuclea, é para bater, a Fazenda Alto Branco, Alô, Pentecoste Motos, Centro das Construções, Gilvão Bordado, está com a gente, Bosco Construções, Macazine, Leg nas Criações, Alô, Blog Notícias de Pentecoste, está retransmitindo, Ópticas Liderança, Agility Telecom, Alô, Orlando da Agility Telecom, vem tocando bola, teve mudança ali, observo também a mudança ali, agora há pouco, jogando bem com o Levi, pelo time do Nuclea Air, forçou no setor do ataque, vem forçando, é para o Márcio, na velocidade, saiu o goleiro, Chiquinho, da Santa Luzia, dois para a Santa Luzia, um para o time do Nuclea Air, tempo de jogo, placar para você, no oferecimento, eu falo das Ópticas, liderança, 27 minutos desse segundo tempo, etapa complementar de jogo, daqui a pouquinho, tem na sequência, Pentecoste e Mucambo, pelo intermunicipal de clube, se manda para o ataque, o Nero, perdeu o passe da jogada do Nero, já chega o time do Nuclea Air, forçando legal, jogando bem, vem descendo com o Levi, entregou, olha o Alanzinho na velocidade, preparou o Alanzinho, de fora da grande área, tocou o Coutinho, com o Paulo Caissara, forçou, vai chegar o Alanzinho, vai fazer mais um, se joga na bola, providencialmente, chegou ali, o Juninho, foi ele ou Roberto? Carlinhos, impressionante, o vigor físico, que está tendo o Juninho, entrou para tentar, consertar o sistema defensivo, acertou, e agora salvou, que seria o terceiro gol, vivo o Juninho, Carlinhos. Se jogou na bola, o Juninho, providencialmente, chegava lá, o Alanzinho, é esse que não tem, quem partiu na, é o time da Santa Luzia, atenção, levantamento, olha a cabeçada, do Paulo Caissara, subiu, a zaga apareceu, a cabeça do Henrique, preparou o Alanzinho, meteu uma bomba, conferiu, ainda foi lá, o Greg, só para conferir o lance, assustou, essa assustou, o torcedor do Núcleo, é Roberto? Assustou, passou tirando tinto, o goleirão Greg, botou a mão, mas a bola, foi para fora, Carlinhos, vai mudar aqui no time, do Núcleo, é, tá? Rapaz, tem um protagonista, aí no meio do campo, viu? Você está vendo aí, não deram material para ele não, Roberto. Pois é, Carlinhos, está aqui tranquilão, o jogo pegando fogo, e ele deitado, Carlinhos. Olha aí, as câmeras estão pegando ele, estão pegando ele, ele não gostou, não deram material, não deram chuteiro, eu acho que ele está aqui, apreciando, é o quarto árbitro, talvez, hein, Carlinhos? Pois é, está tranquilo, está tranquilo, agora o árbitro vai tentar, vai mudar, Carlinhos, aqui, tá? Tá certo? Vai mudar, vai entrar o camisa 17, Douglas, forte, quem está saindo aqui, é o, é o, deixa eu ver aqui, é o Guilherme, a placa virar, Guilherme, isso, vai sair o Guilherme, camisa 5, tá, Carlinhos? Muito bem, amigo, sou esporte. Pronto, já tiraram o intruso, Carlinhos, o intruso já saiu de campo. Pronto, já saiu, rapaz, vai vestir a roupa, garoto. É, amigo torcedor, você está sintonizado da Interpaiva Rádio Oficial do Campeonato 2022, Campeonato Jorge Guimarães, alô Cleiton Pinho, secretário de esporte, toda a sua galera lá da Sejuve, aquele abraço especial, alô Diego do Posto, alô Lohana, Antônio Saldanha, galera da Herbal Braz, todo mundo sintonizando aí da nossa fanpage, está curtindo a nossa transmissão, vai dando dois, para Santa Luzia, um para o time do Nucleoma, que vai lutando, vai batalhando pelo golzinho, golzinho de parte, para tentar uma virada, chegou o Nero, e Carou, vai chegar, atenção, preparou, vem com o Nael, pelo time da Santinha, defende o goleiro Greg, se ajeitou todo ali o Nael, mas a bola não saiu como ele queria, não o Roberto, pois é, se ajeitou todo, o goleiro Greg fez uma boa defesa, já saiu jogando, o jogo está pegando fogo, olha aí Carlinhos, vem descendo, vai chegar, atenção, o Nucleoma preparou, com o braço, penalti, 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 penalti para o time, do Nucleoma, é em cima do Márcio, e é em cima também, do atleta Westbrook, aqui com a bola dominada, Carlinhos, agora ficou a dúvida, onde é que foi o penalti, foi duas faltas dentro da área, não sei, eu te confesso que eu não, não sei qual foi a marcação do hábito, certa que foi penalti, e está aí, o Lucas Lobo já pegou a bola, está tentando fazer o seu golzinho, e aí Roberto Gomes, ali foi um verdadeiro strike, viu, a paz, derrubou todo mundo ali na área, e fez penalti, eu acho, daqui, da minha visão, foi penalti em cima do Márcio, que ele marcou, porque o primeiro lance, ele deixou seguir, Perfeitamente Roberto Gomes, bem observado por você aí, agora a chance de empatar, não é Roberto? Pois é, a Santa Luzia, a gente já avisava, baixou a linha, ficou aí tentando, cadenciar demais, relaxaram total, e o Núcleo Eta, tem a chance, de agora empatar o jogo, Carlinhos. É a chance, para o time do Núcleo Eta, de empatar a partida, a zebra está solta, eu disse, a zebra está solta, é um penalti, está caindo ainda, do atleta lá, Wesley Boca, parece que está sentindo, muitas dores, viu Carlinhos, foi uma pancada forte ali, está sentindo ali, ganhou o lance, ingressou na grande área, tocou para o Márcio, o Márcio sofreu ali, o pênalti, o Robson, Carlinhos, é bom frisar, que esse Wesley Boca aí, muita referência, tem referência na área, fez o gol, também estava dando aqui, umas opções aqui pelo lado, e sofreu aqui esse pênalti, também pode ter sido marcado nele também, ou no Márcio, mas vem jogando muita bola, o centroavante aí do Núcleo E, é o Wesley Boca, viu Carlinhos, fala aí Roberto. Eu quero ver agora de vocês aí, o que é que vocês acham, desse lance, que vai acontecer agora, olha a briga, Lucas Lobo, um excelente cobrador de falta, de bola parada, contra o goleiro Chiquinho, que está aí pegando até, pensamento, pensamento cara, e aí cara, vai dar o que? É rapaz, vamos aguardar para ver, vou olhar aqui na minha bola de cristal, olha a tua bola de cristal, mas se você estiver enxergando, de longe, eu tenho a solução para você, para enxergar de pertinho, vá na ótica liderança, essa sim te deixa com a visão perfeita, Carlinhos. É penalidade para o time do Núcleo Ué, Núcleo Ué, lá na barca do Dacau, já está com a bola, o atleta Lucas Lobo, vai autorizar, vai autorizar Ednardo Daronco, é a chance de empatar para o time do Núcleo Ué, é a chance de empate, autorizou, vai Lucas Lobo para a bola, é contra o Chiquinho, atenção, vai Lucas Lobo, atenção, olha o Núcleo Ué, pode empatar a partida, vai Lucas Lobo, batendo, o Catiago, do Núcleo Ué de pênalti, Lucas Lobo, Lucas Lobo, empata a partida para o time do Núcleo Ué, que vinha lutando, vinha querendo, vinha trabalhando para isso, empata, consegue o gol de empate, agora o jogo, eu vou te contar, Roberto Gomes, pois é Carlinhos, que lance, que jogo, Carlinhos, te contar a coisa, o que teve de sorte, o Lucas Lobo, ele bateu no meio do gol, a bola bateu no morrinho, enganou o goleiro Chiquinho, Carlinhos, foi pura sorte, mas, pênalti de segurança, no meio, gol, 2 a 2, é 2 a 2, em êxtase, a torcida do time do Núcleo Ué, vai incomparável momento, o amigo torcedor Robson Sorriso, aos 34 minutos do segundo tempo, empata a partir do time do Núcleo Ué, e vai para cima, porque acredita que dá para chegar, hein Robson, vai chegar, vai fazer mais um direto, gol, gol, da Santinha, Paulo Caissara, chegou na grande área, ele não perdoa, dali ele sabe, já fez, Paulo Caissara é o nome, é meu amigo, faz o terceiro, não deixa nem a torcida do Núcleo Ué, comemorar, faz o terceiro, e vai para a galera, comemora agora o time da Santinha, Roberto Gomes, Pois é Carlinhos, não deu tempo nem de saborear o gol de empate, tomaram as ações novamente, já foram para o ataque, fizeram 3 a 2, dormiu no ponto, e o time do Núcleo Ué, é Carlinhos, Paulo Caissara, craque de bola, chegou, meteu uma bomba, fuzilou, Robson Sorriso, sabe o que, sabe o que eu vi Carlinhos, o nosso amigo Fabinho Santinha, comemorando o gol, esse ele comemorou, viu, pode comemorar Fabinho, que o gol agora, mudou totalmente o panorama do jogo, eu já ia comentar, como é que ia ficar esse jogo agora, porque estava 2 a 2, e agora, o Núcleo Ué volta de novo a procurar o gol do empate, para poder, ter uma chance no campeonato, que jogo Carlinhos? Uma certeza eu tenho, que tem amarelinha, e tem camarão, alô, patinha de caranguejo, hoje tem garoto, tem resenha, lá no restaurante, Bela Vista, e vem descendo, o time da Santinha, que quer mais, quer mais, vem com o Nael, a bola deu uma escapadinha, tentou com o Nael, vem com o Alanzinho, já chega, a proteção, afasta a bola, o Davi, pelo time do Núcleo Ué, é pela lateral, direito, o tempo vai passando, 35 minutos, aqui pela minha marcação, estamos ali, com Ednardo Daron, com Marciano Matos, e Francisco Erandi, alô, Naza, do Novo Cruzeiro, está na nossa fanpage, aboteu olho, Nazareno, fala aí, Nazareno, Nazareno, hoje assinou o contrato, para comandar, o time, Marce 50, viu Roberto? E foi Carlinhos, agora vai ter um comandante, né Carlinhos? Vai ter um comandante, aí o nosso amigo, Nazareno, que vem ajudar, o time 50, aceitou o convite, quem era o comandante, era o professor Paulo Sérgio Café, né Carlinhos? Tentou comandar, mas não tem tempo. Rapaz, já passou três treinadores, Nelson Martins, depois teve Marinho, que caiu, virou jogador, teve Nóbrega, rapaz, e agora, contrato fechado, ali com o Naza, do Novo Cruzeiro, que vai comandar o time 51. O nega é bom. O nega é bom. É, meu amigo Naza, seja bem-vindo, a seleção, Marce de Pentecoste, olha o Nucloé, trabalha com ele, vem trabalhando com a movimentação ali do Levi, em cara bacana com o Juninho, se livra da marcação, o Levinho vem o time do Nucloé, vem descendo com o Gustavo, forçou, tocou pela direita, vem com o Levi mais uma vez, olha o Levi, vai levantar, passou, vem para o toque de bola, pela linha de fundo, forçou por lá, balançou mais uma vez, com o Wesley Boca, encarou, travou o lance, chega, a cobertura apareceu por lá, o Joãozinho, manda a bola para a linha de fundo, é escanteio, para o time do Nucloé, marcou, marcou, tiro de meta, vai mudar aqui o time da Santa Luzia, tá Carlinhos? Alô Adolfo, gol, aquele abraço, alô Jardel Barbosa, tá com a gente, hein Robson? Abraço nosso amigo Jardel, e daqui a pouco vai entrar o Jardel, e vem a Santa Luzia, Carlinhos. E vem a Santa Luzia, vai com o Alanzinho, preparou, vai chegar, vai bater, gol! 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 Da Santinha! Alanzinho ingressou na grande área, tinha ali o Paulo Caissara, que estava sozinho também, ele preferiu dar uma bomba no alto, estufa, rei do time do Nucloé, faz o quarto e vai para cima, agora fechou o caixão ou não, Roberto? É Carlinhos, agora não fechou o caixão, porque o futebol é uma coisa que ninguém pode dizer que está morto, mas, deu um grande passo para finalizar o jogo, a gente já está com o tempo avançado, mudou aqui, saiu na El, está entrando o Juninho, e o time da Santa Luzia, aproveitou o desespero do time do Nucloé, que fez o empate, tomou o terceiro, e aí não se organizou, agora é o quarto, né Carlinhos? Está difícil. Dois gols aí do Alanzinho, com dois do Paulo Caixara, ou seja, fazendo aí o papel, os atacantes da Santinha, garantiu o bicho, Roberto? Está garantido o bicho aí, né Carlinhos? Garantido o bicho deles, e olha Carlinhos, de novo o contra-ataque. Olha mais uma vez, vem o Alanzinho na velocidade, atenção, passou lá o Joãozinho, lançou para o Joãozinho, mas a bola pegou um efeito contrário, desperdiçou uma oportunidade, seria o quinto gol, viu Robson? Pois é Carlinhos, o contra-ataque aí, que é o forte também da Santa Luzia, ataca, contra-ataque, o time aí mais completo, que eu estou vendo do campeonato até agora, e é para a felicidade do nosso amigo, Fábio Santinha, que comemorou de novo o gol, o homem está feliz Carlinhos. Pois é, teve um apagão, o time da Santa Luzia, apagou, apagou, mas aí acordou de vez, o time da Santinha, e hoje tem bola de cristal, tem amarelinha, tem camarão, tem resenha lá no restaurante Bela Vista, quem garante é ele, é o Patinha, é o Patinha de Caranguejo, o Fabinho no quietinho, detalhe aí, o Robson, Roberto. Detalhe aqui que eu queria já dar uma repaginada nesse grupo, Carlinhos e Robson, cara, que jogo vai acontecer na última rodada, o Núcleo E tentando escapar, a 15 tentando classificar, o Cruzeirinho tentando classificar, a Santa Luzia que já está de boa, já está no bonde aí, e aí cara, que grupo é esse hein? Pois é, é o grupo, é aquele grupo, olha o Flavinho ganhou legal, ingressou o Flavinho, vai chegar o time da Santa Luzia, vai dar voltando, passa o posto do mundo, olha o Paulo Caissara, gol da Santinha, Flavinho passou na avenida, do jeito que quis, deu aquela bola mamão com açúcar para o Paulo Caissara, parou, bateu a foto, esperou e meteu no fundo da rede, Paulo Caissara faz o quinto gol da Santinha, Roberto. Pois é Carlinhos, agora fechou Carlinhos, 5 a 2, restam agora 5 minutos de acréscimo, o time do Núcleo E desorganizou o total, baixou mesmo aí o que estava buscando o empate, conseguiu, mas depois o empate desorganizou, sofreu o quinto gol agora, e menos o Roca Linhos, você tem uma ideia do que é futebol, em 8 minutos, tomou 3 gols, é verdade, 3 gols. Isso aqui a senhora Lucivânia Erandi está dizendo, cabe mais um, já coube, viu dona Lucivânia, é canidense aí, é meu filho, será que ela é a mãe do Paulo Caissara, deve ser da região, não, não é da mãe não, é da região, ele é de lá de pertinho, e a dona Lucivânia está lá com o dama de canidé, está certo, alô Kelton Rangel, abre o teu olho, Kelton Rangel, o Itamarra Beto está igual ao palhaço, o olho dele, viu? Está grande. Está grande, é o presidente ali do time do Cruzelinho, Robson. Pois é, Carlinhos, e o Roberto Gomes frisou muito bem, vai jogar, viu Roberto Gomes na última rodada, contra esse grande time da Santa Luzia, cuida Roberto Gomes, e começa a arranjar as estratégias, para poder vencer a Santinha, Roberto Gomes. Eu estou entregue ao departamento médico, já estou entregue, já encerrei, encerrei. Encerrou o garoto, está certo, vem tercendo o time da Santinha, acredita que dá para fazer o sexto gol, levantamento para a mão do gol, vai chegar na cabeçada do contrapé, contrapé do João Emanuel, mas já estava na banheira, o João Emanuel. E amigo torcedor, obrigado pelo carinho da sua audiência, no oferecimento do Mocirso do Feijão, onde um litro é um litro feijão, no vinho do vídeo. Abraça a galera que faz a frutaria, Brás Alô e a Brás, o homem dos olhos verdes, a banca do Arrodinho, seu shopping ao ar livre, Pedro Motos, a três e um da cidade, vem a Santa Luzia, trabalha com o Paulo Caixara, entrega por lá, pede a falta, Paulo Caixara, falta em cima do Paulo Caixara, agora vai cadenciar, vai deixar o tempo passar, porque já estamos encerrando, o tempo regulamentado, não subiu nada de tempo, de acréscimo? Mais cinco. Mais cinco minutos, está de bom tamanho Robson? Está de bom tamanho Carlinhos, teve algumas paralisações, ali no segundo tempo, acredito que cinco minutos, está show de bola aí, também o jogo agora, já está na sua parte final, o time do Nucleu, realmente está com poucas, chance de buscar o placar, acredito que ficou bom, cinco minutos. Abraço Aline Tavares, jogou muito Wesley Boca, está certo, está dizendo aqui a galera, Lucivane Arandir, falando que ele é canidense, eu disse que era mãe, ah, ela pulou bem a colar, claro que não, desculpa, está bom dona Lucivane Arandir, está certo, olha uma falta, olha o derrô, de longe, a bola se perde pela linha de fundo, alô Nonato Frios, lá na Serrota, aquele abraço, é o Rocha Frios, está com a gente, alô nosso amigo, Gardel Paiva, alô Gleidson Paiva, Jardel Ladislau, Dona Azuila, aponta o centro do gramado, o senhor Ednardo Daronco, assessorado pelo Marciano Matos e Francisco Arandir, cinco para Santa Luzia, dois para o time do Nuclaue, Roberto Gomes, comanda lá no gramado. Cara, já estou aqui, Paulo Caissara, irmão, se a gente estivesse na Europa, se a gente estivesse no Campeonato Brasileiro, Paulo Caissara já teria direito de levar a bola pelo Herkwick. É, cara, quem faz três gols, tem direito de levar uma bola lá, leva a bola para casa, mas aqui se levar, a gente acaba que faltando. Paulão, cara, parabéns, mas o time deu uma baixada aí de guarda, tomou o empate para poder acordar e de repente, em cinco, seis minutos, fizeram três gols, você aí acabou fazendo mais dois gols. Agora, classificação garantida, já pensa no mata-mato, ainda falta o terceiro jogo para concluir essa atuação de glória que vocês estão tendo aí nas duas primeiras. Realmente, realmente, nós levamos um apagão no jogo, ganhando de dois tentas a zero, a equipe deles, muito qualificada também, não tem método. Aí chegou o empate, nós tivemos um apagão, mas foi ali cinco, seis minutos, nós voltamos para o jogo, eu tive a sorte de fazer o terceiro ali, fizemos o quarto e o quinto, e agora é, só que nem diz, agora é outro tipo de campeonato, né? Se Deus quiser, nós estamos classificados aí, aí vamos nos preparar que agora é um outro tipo de mata-mata, que agora é um mata-mata. Queria mandar aí um abraço aí para o meu patrocinador, MD Motos, lá em Caissara. Então aí, Carlinhos, o homem, também aquele quinto gol lá, o terceiro gol, vou te contar, a bola estava assim, bateu foto, quase, estava difícil aquele gol, Carlinhos, estava difícil? bateu foto, esperou o fotógrafo. eu tive a felicidade, eu dominei bem a bola, já no ponto de dar o chute, fui feliz, ela foi lá, já bateu na trave, entrou, e fui feliz, graças a Deus, quero mandar aí um abraço para o meu amigo Carlinhos. Tá certo, Paulo Caissara, parabéns, cara. Tá aí, Paulo Caissara, brigadão, bom retorno, boa viagem para casa, tentar pegar aqui o Lucas, cara, que é um, Lucas Lobo, tentar aqui com ele, cara, Lucas, tentar pegar o cara aqui, que esse que aí, chamou, deu o que tinha de dar realmente, Lucas Lobo, teve uma boa atuação, conseguiu fazer o gol de empate, mas de repente o time apagou, Lucas, boa noite, já na final de tarde, cara, o time do Núcleo E, apresentou uma competitividade boa, tomaram 2x0, foram buscar com o coração, quando a perna não dá, dá no coração, mas de repente o time apagou, cara, e tomaram 3 gols aí, e acabaram saindo com mais uma derrota no campeonato, situação agora está difícil, já preocupa com o rebaixamento, ou vocês vão vir com força total, para honrar o nome e a carreira dos atletas? Boa noite, infelizmente o resultado foi o que a gente esperava, a gente correu atrás, conseguiu o empate, mas acabamos no lance beijo, tomando o terceiro gol ali, que acaba estruturando o time, a gente conseguiu o empate, ganhou o terceiro gol, mas como você falou aí, a luta para não cair, é honrar o nome, honrar o Núcleo E, que não pode deixar o time na segunda divisão, que não existe isso, na minha carreira, nunca fui rebaixado, e não vai ser o que vai acontecer, então se depender de mim, eu vou vir, vou dar meu máximo, para deixar isso acontecer. Você está sabendo que o próximo jogo, é contra o seu ex-time, que você foi campeão, vai ser uma briga sadia? Sou muito grato ao pessoal da A15, pelo ano que eu fui campeão lá, foi muito bem recebido, mas agora eu estou defendendo o Núcleo E, então eu tenho que honrar esse clube, essa camisa, e tenho muitos amigos lá, mas dentro de campo a gente sabe que a amizade fica de lado, e tem que correr pela vitória. Está aí Lucas Lobo, Carlinhos, parabéns cara, boa viagem, bom retorno, Robson, daqui a pouquinho a gente está de volta, para te dar aí Carlinhos, tudo da seleção de Pentecostes, e também da seleção do Mucambo, tá Carlinhos? Está certo. Beleza, então Roberto Gomes, abraça aqui a amiga Ana Cristina, alô Aninha, alô Clini Gomes, alô Clini Gomes, está entrando aí na nossa página, Robson Sorriso, cinco para Santa Luzia, dois para o Núcleo E, Robson. Pois é Carlinhos, primeiramente mandar um abraço aqui para o nosso amigo Dejaí Paquetá, que está aqui com a gente, Lucas Capivara, também presidente do time do Esquina Bar, Lucas Capivara, está só nos trâmites, né Lucas, aí para a final lá, sábado, desejo toda sorte do mundo, que a gente possa trazer esse título aqui para o time do Esquina Bar, meu zagueiro Pezão também vai jogar lá, e falando sobre esse grande jogo aqui, Santa Luzia e Núcleo E, Carlinhos, infelizmente pelo lado do Núcleo E, deixa de ter alguma chance no campeonato de classificação, o time da Santinha, agora já encaminhou a sua classificação para a próxima fase, é um time que joga muito bonito, teve esse apagão aí, com certeza o nosso amigo Zé Maria depois vai conversar, tentar consertar, mas isso acontece no futebol, não tem nenhum time perfeito, e na última rodada, Carlinhos, vai ser realmente decisiva, porque o time do Núcleo E vai tentar, com certeza, fugir do rebaixamento, vai jogar com a 15 de novembro, e o time do Cruzeirinho, do nosso querido Deccaçaco, vai jogar contra essa poderosíssima equipe aqui, da Santa Luzia, em busca da classificação, são dois times, e só vai poder, um está na última fase, na próxima fase do campeonato, isso é uma pena, para quem vem assistir o jogo, realmente só tem a ganhar, porque vai ser um jogo bem disputado, esse jogo da Santa Luzia, contra o Cruzeirinho, eu não tenho dúvida, Carlinhos Paiva. Muito bem, Robson, agora aguardar, para o jogo na sequência, pelo Intermunicipal de clubes, Pentecoste e Mucambo, Pentecoste e Mucambo, dentro de instante, continue conosco, continue aí na nossa página, tá bom? Vai ser ao vivo, vamos transmitir ao vivo já já, os nossos meninos, da nossa seleção de Pentecoste, pelo Intermunicipal de clube, que vai enfrentar o time do Mucambo. Agradecimentos, aos nossos internautas, parabéns aí pela vitória, o time da Santinha, time abençoado pela Santa Luzia, é um time que tem ali o apoio, lá daquela comunidade hospitaleira, comunidade que eu gosto bastante, comunidade de Santa Luzia. Abraço a todos os ouvintes, os internautas que estão nos acompanhando nessa comunidade maravilhosa que é a Santinha. Núcleo E lutou, batalhou, perdeu uma primeira com o placar elástico, perdeu a segunda com o placar elástico, é lamentável, porque a gente sabe que o Núcleo E, com uma proposta de uma primeira divisão, teve essa oportunidade entrando na vaga do Mucambo, e não teve força suficiente para o embate. agora tem a última partida, vamos ver o que acontece, como é que fica essas combinações de resultados, se tem chance de continuar na primeira divisão, até porque quando o time perde duas, já cai ali por terra uma classificação, mas fica ali no fundo, ali uma luzinha no fundo para uma permanência na primeira divisão. Vamos aguardar o Robson Sorriso. Pois é, Carlinhos, vai jogar com a 15 de novembro, que tem três pontos, o 15 de novembro também estava com saldo até no começo do segundo tempo da partida de ontem, mas acabou tomando dois gols, eu acredito que por acaso, se o time do Núcleo E vencesse o time da 15 de novembro, ia para o saldo de gols, Carlinhos, aí ia ser decidido no saldo de gols, mas por outro lado, o time da 15 de novembro vem com pensamento de classificação, de vencer o Núcleo E e conseguir dar uma sequência no campeonato, realmente dar uma volta por cima, porque o time da 15 de novembro também não estreou bem, mas já ontem com o meio campo aí com o Dieguinho, Diego, Pepe e os demais fizeram um grande jogo, estavam vencendo por 3 a 0, acabaram tomando dois gols, mas agora é pensar no Núcleo E e pensar na classificação para a próxima fase, Carlinhos. Muito bem, muito bem, amigos do Esporte, aqui nossos queridos cameraman, nosso amigo Cristiano Marcos Scrim, vamos aguardar agora a galera, nossa seleção de Pentecostes já entrando em campo, vamos gerar nossa imagem lá para o campo, porque vamos aguardar as escalações para, daqui a pouquinho, continue na nossa página, vamos transmitir ao vivo Pentecostes e Mucambo, continue também pela Interpaiva, a rádio oficial do campeonato Jorge Guimarães 2022. 2022. . 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 E aí